pessoal fazer uma oração para que nós venhamos começar esta live maravilhosa. Vamos agradecer ao pai pelo nosso dia, pela nossa noite, pelo nosso trabalho. Vamos lá. Senhor Jesus, meu pai, Santíssimo Deus, nós estamos aqui, senhor, na tua presença, meu pai, para poder, meu pai, executar este trabalho, senhor. Em nome do senhor Jesus, nós pedimos o senhor que venha ser conosco, meu pai. Que o senhor venha, meu pai, nos dá toda a força. Que o senhor venha, meu pai, aí, jogar por terra todo o utensílio lançado, o contrário. Que o senhor venha, meu pai, abençoar a cada vida, senhor, que aqui vai passar. Que o senhor venha, meu pai, abençoar, senhor, cada pessoa, meu pai, que aqui estiver presente, meu pai. Em nome do senhor Jesus, pai amado, pai querido. Que o senhor venha, Jesus. Vim, meu pai, fazer seu querido. Que o senhor venha, meu pai, abençoar os escritos, meu pai. Que o senhor venha abençoar os não escritos, meu pai. Que o senhor venha abençoar os nossos membros. Que o senhor venha abençoar o nosso trabalho, senhor Jesus. Que o senhor é maravilhoso, meu pai, rico senhor de abundância. Pai, eu agradeço o senhor pelo meu dia. Eu agradeço o senhor, meu pai, pelo meu trabalho, pela minha família, por este canal, senhor. Eu agradeço, meu pai, pela vida, meu pai, da irmã Edmari, que aceitou, senhor, vim fazer conosco aqui este trabalho, essa live compartilhada. Eu não conheço ela, pai querido, mas o senhor conhece. Eu não conheço o coração dela, mas o senhor conhece. Eu peço o senhor agora, meu pai, que o senhor vai abençoando a família da Edmari, agora neste momento, o senhor vai tocando na casa dela agora. Tudo que estava fora do lugar, meu pai, o senhor vem colocando, meu pai, no lugar. Vem trazendo alegria na casa dela, felicidade. Que venha trazer aí pra nós, pra mim e pra ela, uma live maravilhosa. Que nós, pai, viemos ter paciência, amor, humildade, pra receber, meu pai, qualquer pessoa, num bom sentido, que chegar aqui, falando bem, falando mal, falando palavrão, do jeito que ele entrar falando. O senhor nos dá paciência, nos dá compreensão, nos dá amor, pra que nós viemos receber ele como o senhor nos receberia. Amém, meu pai, assim eu agradeço. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos iniciar nossos trabalhos. Boa tarde, minha amiga Edmari. Tudo bem com você, querida? Boa tarde, irmão. A paz. Tudo bem, graças a Deus. Como que está o senhor, a família? Graças a Deus, estamos graças a Deus dentro da medida do possível, todo mundo bem, todo mundo alegre, uns trabalhando, os outros cuidando das obrigações aqui, mas um só propósito, dentro da glória do pai. Amém. De primeira mão, eu queria apresentar para o senhor, uma pessoa muito especial na minha vida, que tem andado comigo todo esse tempo, desde o começo que eu entrei na plataforma, tem me apoiado e tem segurado na minha mão e me encorajado a prosseguir, que é o meu esposo, o Daír. O senhor vai ter o prazer de conhecer ele hoje, ele é uma pessoa maravilhosa. Daír, vem aqui. Ele tá saindo pra trabalhar, mas ele vai deixar um oi aqui pro senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Boa tarde, meu irmão. O Daír, tudo bem, meu irmão? Boa tarde, tudo bem, que senhor? Eu tô ótimo, graças a Deus, um prazer enorme, uma felicidade muito grande, conhecer o senhor e a sua esposa. É um prazer enorme pra mim. Prazer todo nosso. E o senhor começou da melhor maneira que a gente poderia começar, porque foi a oração entregue ao senhor e eu creio que tudo vai ser bênção aqui, que a glória do senhor vai ser derramada nessa live. Em nome de Jesus, eu já quero abençoar então a ida do nosso irmão pro trabalho, que ele vinha ter uma noite de trabalho abençoada, que nada hoje nem amanhã vai dar errado no trabalho, na vida dele, que ele vai ter um trabalho alegre, ter o corpo descansado, com muita paz e muita harmonia. Eu desejo que Deus te abençoe, meu irmão, no seu trabalho. Amém. Muito obrigado. Fica com Deus. Olha o Pedrinho. Vai com ele também. Olha o Pedrinho. Vamos, Pedrinho. Vamos participar. Oi. Oi, Pedro. Olha lá, meu filho. Olha a irmã Edmari. Olha lá, meu filho. Olha, não pode fazer assim, nego. Tudo bem com você? Você vai participar com a gente? Brinca de bota. Põe no ouvido pra você ouvir a irmã Edmari. Põe. Põe no ouvido. Põe. Põe o foninho no ouvido. Aqui. Põe no ouvido, meu filho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Põe no ouvido, ó. Aê, Edmari. Tô ouvindo a senhora agora, ó. Oi, Pedro. Tudo bem? Como é que você tá? Fala aí. Eu tô joia. Dá um joia, meu filho. Dá um joia pra ela. Dá um joia. Ih, que glória. A tia fala alto, né, Pedro? Fala não. Não tem problema, não. É assim mesmo. Vamos tá aí, irmã. Vamos tá dando uma... Cumprimentada ao pessoal que chegou aí. Tá aí o Cantinho Davi. Boa tarde. Amém, ela disse. Tá aí a Lana Teixeira. Boa tarde. Lana Teixeira disse. Meus amores, faltam dois abraços para bater a meta. Alguém puder me ajudar. Gente, ajuda aí a Lana Teixeira. Cantinho Davi tá por aí. Eu vou colocar ela aqui no topo, então. Pra que ela venha... Pra que ela venha, então, aí bater. Né, irmã? Esses dois abraços que ela tá precisando, né? Com certeza. Vai sair daqui vitoriosa. Em nome de Jesus. Irmã, deixa eu perguntar pra senhora. Qual foi aí, vamos falar aí pros nossos ouvintes, pros nossos seguidores aí. Qual foi a motivação, quando surgiu a ideia, como surgiu, por que surgiu a vontade de ser uma youtuber? Vamos lá. Na verdade, eu morava em Campinas, numa cidade grande, e comecei a entrar nos canais das meninas que fazem crochê. E ali eu ajudava elas. Eu participava das lives, eu ia na live de quase todas elas, todo dia. E aí, uma amiga minha, até daqui de Avaré, eu já conheci até ela, pessoalmente, ela falou Irmã, por que você não abre o seu canal? Já tem lá o seu canal, abre lá. A irmã sabe falar, sabe crochetar, sabe fazer outras coisas, né? Aí eu peguei e falei assim Ai, eu não vou não, eu tenho vergonha. Mas eu gosto de ajudar as pessoas, né? Oi, Pedro. Sim, irmã, pode falar. E aí, surgiu assim. Oi, Pedro. Joia? Joia, joia. Like, like na live do papai. Fala pro povo, deixa o like. Like, like. E aí, um certo dia eu tava trabalhando, falei assim Vou gravar uns shorts, né? Vamos ver o que vai dar. E gravei uns shorts no serviço, me apresentando, falando quem eu sou, que eu sou diarista, só que eu não vivo do crochê, me apresentei dessa maneira, né? E esse vídeo meu, deu bastante visualizações. Foi me encorajando, foi me encorajando. E eu comecei a gravar. Comecei a gravar, eu tinha vergonha de fazer live ao vivo, né? Eu tinha muita vergonha de fazer live ao vivo. Mas como o Odair fica sempre do meu lado, eu comecei a fazer live ao vivo. Aí ele aparece de vez em quando, ele dá um oi, boa noite, ele dá a saudação, né? Então ele tá sempre junto comigo nas lives. Aí eu fui perdendo aquela vergonha, aquele medo que eu tinha. Não sei se é dos comentários, que o senhor sabe que, né? Então aí comecei. E nessa de eu começar, desse jeito vai fazer um ano. Que bênção, que bênção. Mas é assim mesmo. No começo, todo mundo tem aquele, tem aquela inibição, né? Porque, tipo assim, a gente falar pra pessoas que estão frente a frente conosco aqui dentro de casa ou no trabalho, parece que é uma coisa. Agora, quando você vai pra uma rede social, que isso vai pelo mundo, pelo país, afora, tudo, 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 parece assim que, parece que dá um peso, assim, na gente, que a gente fica assim meio acanhado. Mas isso é normal nas primeiras coisas. É responsabilidade, porque você tá falando com pessoas, né? Pessoas, elas merecem todo o nosso respeito, né? Toda a nossa sinceridade, né? Verdade. Nosso amor, nosso carinho. Sim. Eu, pra mim, eu, pra mim, já não foi assim muito difícil. Pra mim foi mais difícil, assim, talvez aprender regrinhas, tipo assim, o que não falar no YouTube, como agir com pessoas que vêm defamando o canal que nenhuma vez. Eu não sabia, no começo do meu canal, eu tava com a live maravilhosa de boa. Eu tinha feito a live das duas horas, das duas e meia da tarde, até umas nove horas, porque eu já tinha que montar na moto pra ir trabalhar. Por que que eu fiquei até essa hora? A live tava bombando de gente do começo ao fim. A hora que eu despedi do povo, irmã, que eu fui levar o dedo no botão pra encerrar a live, entra um... Abençoado. Eu não vou falar um... Isso, eu vou falar um abençoado, que hoje ele não é, mas amanhã Deus pode tornar ele uma pessoa boa, uma pessoa cheia de amor, e uma pessoa maravilhosa. Mas naquele momento, ele foi usado pelo inimigo. Ele entrou dizendo que... Ele entrou dizendo que todas as enfermidades do mundo iam ser lançadas na minha vida. Aí, em vez de eu... Tá chorando, Pedro. É sempre assim, olha lá, o filhinho dele. Tchau. Vai com Deus. Oi, Pedro! Você quer falar comigo, Pedro? Você quer falar com a Tia Edi? Quer? Aí, meu filho, deixa o papai Gui aqui, deixa o papai Gui aqui. Aí. Aí, irmã. Quer falar com a Tia Edi? Pra poder finalizar a história. Eu não sabia que tinha como excluir a pessoa, eu não sabia que tinha como bloquear a pessoa. O que que eu fiz? Eu entrei num bom sentido, no meu bom sentido. Eu entrei debatendo com a pessoa. Aí, depois... A hora que eu terminei, perdi a live. Perdi a live inteirinha. A live ia dar hora com força, e eu perdi a live. Sabe? Essa é a intenção, né? De quem entra com a maldade. Essa é a intenção. Verdade. O inimigo, ele vem pra poder tirar a paz da gente, né? Aí, depois que eu fui aprendendo, depois que eu fui aprendendo como tirar, como bloquear, através aí da Bruna Gplay, a Bruna, depois que eu conheci ela, em agosto, conheci ela, o Bruno, várias outras pessoas, mas que ficou mesmo no canal do momento, foi a Bruna e o Bruno. Aí, a Bruna começou com aquele jeitinho dela, me ensinar algumas coisas. Isso, ela é muito gente boa. Entrou tentando me ensinar alguma coisa, no começo eu fiquei meio assim, eu falei, mas quem é essa menina que, do nada, ela quer me ensinar algo? Aí, ela foi me ensinando como bloquear, como excluir, pediu pra moderar ela, que ela ia me ajudar. Ela foi a primeira moderadora, que eu não sabia fixar mensagem, que o moderador, administrador, eu só poderia dar pra alguém da minha família, e que não poderia dar a senha, e-mail, pra ninguém. Enfim, de agosto até hoje, ela, mas o Bruno, tem me explicado, me ensinado muitas coisas. Eu não sei nada de redes sociais, nada. dar, mas o que eu sei, eu considero que eu sei o tudo, porque eu não sabia nada. E hoje eu sei o bastantinho, eu devo primeiramente a Deus no céu, e segundo, a Bruna e o Bruno, que me ensinou bastante coisa. Bastante. Eu posso tentar compartilhar? Será que eu consigo? Consegue sim, consegue sim, fica à vontade. só um minutinho. Tá, eu vou lendo aqui, pessoal, Esther de Camargo, em busca da felicidade, ela está cumprimentando o Rafael, retorna ainda, Rafael disse, já, já te abracei, já te abracei, estão conversando aí, pessoal, Rafael, seja bem-vindo, Rafael, Bruno informa, está por aí, nossa amiga Esther de Camargo, está por aí, cantinho Davi, volte a abraçar também, Esther de Camargo, pessoal, faz amizade, o Bruno dizendo, Edmario, com todo respeito, minha mamãe virtual, está linda hoje, diz o Bruno, dizendo para a Edmario, que a Edmario está muito linda hoje. Já te abracei, Bruno. Então, pessoal, vamos chegando aí, vamos deixando aquele like, aquele like da amizade, você que não era inscrito, e não conhece o cantinho da Edmario, se inscreva, alguém pode pôr aí o link, Bruno, Bruno, põe o link do canal da Edmario, põe o link dela aí, põe o link dela aí, a Elisange, ela também está aí conosco, pessoal, aqui é motivo de conhecer, se abraçar, fazer amizade, brincar, sorrir, a live não é nada mais do que isso, brincar, sorrir, fazer amizade, né, irmã? Ou isso aí que é uma live, né? Vamos brincar, estou pronta, apesar que eu não acerto nenhuma, mas está tudo bem. O importante é brincar, o importante é brincar e fazer amizade. Irmã, deixa eu perguntar também para a senhora, qual é, por exemplo, aí o vídeo, qual é o vídeo da senhora aí que, por exemplo, nem que não deu muita visualização, visualização, mas qual é o vídeo aí que, tipo assim, ficou marcado para a irmã, porque eu tenho alguns no meu canal que não deu muita visualização e eu amei, e eu, eu, assisto tem vez, três vezes em seguida, três vezes. Então, qual é o vídeo aí? Olha, irmão, todos são importantes para mim, mas o que mais me inspira é eu ser uma inspiração para o meu netinho Samuel, ele tem quatro aninhos. Então, todas as lives que eu fiz, igual o Pedro, ele aparece nas minhas lives, ele fala com o pessoal, ele pede para dar like, sabe, assim, todos que eu tenho com ele, para mim, tem um valor inestimável. E hoje a gente está um pouco distante, então eu sinto muita falta disso, porque quando eu falava para ele assim, a vovó vai fazer lives. O Cristina está correndo, correndo. Ele é igual o Pedro. Ele está de fazer lives, ele catava meu celular, fazia vídeo, sozinho. Ó a vovó, estou fazendo live, vovó, estou fazendo live. Olha só, perfeito. Olha só que coisa, gente. Quantos anos tem, irmã? Quatro aninhos. Quantos anos você tem? Quatro. Quatro aninhos, é. Pedrinho, Pedrinho, vem aqui, Pedrinho. Eu vou compartilhar com o Zoom, peraí. Vai lá. Eu compartilho. Pedro, vem aqui, meu filho. Vem aqui, Pedrinho. Pedrinho, vem cá, meu filho, e não pulei dentro da piscina, não. Vem cá, vem cá, papai. Vem aqui com o papai. Pessoal, vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos deixar aí o like, pessoal. Vamos deixar o like da amizade. Vamos aí começar com as brincadeiras, com as perguntas e respostas, para que o pessoal venha interagir. Hoje está meio difícil aqui de concentrar, porque o Pedrinho, eu tenho que ficar em cima dele. Fica à vontade, fica à vontade que vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer as perguntas aí. Está aí, coração, coração paulista, boa tarde, Edmar. Boa tarde. Coração paulista, bem-vindo ao canal do momento, uma pessoa especial. O coração paulista aí é amigo da irmã? Ele é meu amigo, marido da Márcia do canal Anos Dourados. Ah, tá, eles vieram no dia do, do, da live minha, mas da Ana Paula, eles estiveram aqui. Aqui, ela também está aí, canal Anos Dourados, ela está aí também. Seja bem-vindo, gente, fica à vontade, a live não é minha, a live é nossa, né, irmã? É nossa, vamos todos participar aqui, eles gostam muito de brincar, eles vão arrasar hoje nas brincadeiras, pode, pode acreditar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou fazer uma perguntinha, a primeira perguntinha de hoje. Essa é muito fácil, essa é fácil, 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 fácil demais. Ai, qual planta que o ser humano tem nas mãos? Qual planta que nós temos nas mãos? Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos brincar, vamos brincar. Está aí o Bruno, quando diz, coração paulista, ou anos dourados, está convidado para fazer live compartilhada. aí, que bacana, o Bruno convidando aí para o pessoal fazer a live compartilhada conosco aí. Cadê a irmã Esther? É um prazer. Cadê a irmã Esther que sabe responder todas? Ela é boa de pergunta, a Elisângela é boa, a missionária é boa também, eles são bons para poder responder, tem uma mente boa demais. Olha o Bruno aí, ó. Planta dos pés, não é, Bruno, não é a planta do pé, o coração dourado diz, boa tarde, Bruno, a Márcia diz, hoje não, não dá, Bruno, mas farei sim, aí que benção, aceitaram o convite, Bruno. Vamos, vamos, qual a planta que nós temos na, como que é? Qual é a planta que nós temos nas mãos? Ai, meu Deus. Boa tarde, meu amigo Bruno. Vamos aí, pessoal, essa não é difícil, irmã. Hoje eu não posso pedir ajuda para os universitários. É verdade, é verdade. Tá aí a Cantil Davi, Cantil Davi também é muito bacana também, ó. Queria fazer uma live com o momento, porém, meu celular velhinho, não dá. Se Deus quiser, Deus vai prover, Deus vai prover um celular novo para você, Cantil Davi. E nós vamos estar fazendo aí a live junto, sim. Sim. É verdade, é só acreditar que vai chegar. Verdade. Como que tá o clima na cidade de vocês aí hoje? Aqui tá um pouco fresco, tá um tempo meio abafado, eu não sei se é pra chuva, se é pra frio, mas tá ventando geladinho. Aqui tá chovendo, choveu o dia inteiro, mas tá calor também. de onde que a irmã fala mesmo? Do interior de São Paulo, Avaré. Ah, é verdade, aquela hora a irmã falou, interior de São Paulo, Avaré. E eu falo de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Conheço, meu marido mexe com futebol e a gente já foi jogar aí. Ah, é? É. Uma cidade maravilhosa, né? Incrível a cidade. Boa, irmã, muito boa. Eu não sou daqui, não, mas eu gostei muito daqui, gostei muito de São José do Rio Preto. O coração paulista diz que lá tá meio frio, lá tá meio frio. O Bruno diz, chuta, Edmari, qual é a planta das mãos? Chuta. A Marcia diz... A planta das mãos. Aê, Edmari. Até o Pedro tá comemorando, até o Pedro tá comemorando. É isso aí. O Pedro gostou de mim, ele gostou de mim, tá torcendo pra mim. Gostou, até ele tá comemorando ali, ó. É a planta das mãos, ó. É a palma. A palma das mãos. É a palma das mãos, ó. Nossa, muito fácil. Tava fácil, tava fácil, irmão, fácil, irmão. Leia aí, irmã Edmari, leia alguns comentários aí pro pessoal. Aonde o senhor parou aqui? Pera aí. Rafael Game é o próximo. Rafael Game? Isso, Cantinho, ele disse, Cantinho Davi. Cantinho Davi, meu comentário tá bugado. Se eu puder abraçar pela live aqui, eu agradeço. Fui tentar comentar no meu vídeo, desapareceu. o Bruno, coração e anos dourados, essa semana não dá. Da semana que vem adiante, dentro de terça e quinta-feira, às 5h20, pode estar marcando pra fazer as lives compartilhadas, né, Litar? Avião, avião. Avião, avião. Aí a Márcia tá falando, deixa eu pensar. Pensa muito não, Márcia, bora? É, não pensa muito não, vamos lá, se pensar, começam a surgir obstáculos. Faz igual eu, bora, bora, vamos? Bora que bora, meu filho, não, 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 meu filho, não. O coração paulista. Vai tocando aí, irmã. Vai tocando aí. Ah, momento, vou abraçar seu canal, depois abraça o meu também. pode deixar coração paulista, ele vai sim. Cantinho Davi, momento, o que é convidada misterioso? Não entendi lá na sua live agendada. Era Edmar? Não, não sou eu, é amanhã que ele vai ter uma convidada, uma convidada misteriosa que não falou quem é, porque vai ser surpresa. Ninguém sabe. Ó o Bruno, Edmarie, é uma grande atriz, me diga como foi estar participando da cena. volta pra subir o cantinho Davi, da cena que a gente fez, pra mim foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito, tive dificuldades em, na hora do texto, né? Porque foi assim, pega a bola lá, pega a bola, pega a bola, mas deu certo, acredito que vai dar do certo. O que você acha, Bruno? A Márcia Edmarie, a Márcia rachando os bicos, ao Coração Paulista, quem quiser abraçar meu canal, será muito bem-vindo, estou precisando de inscritos. É, povo lindo, vamos abraçar o canal do Coração Paulista, dos Anos Dourados, são pessoas incríveis, que tem conteúdos incríveis, tá bom? Olha o Pedro aí, Pedro, Pedro. Não, você jogou a outra parte fora? Olha o canal do Coração Paulista, eu também quero um milhão de amigos, ah, também. Eu falei para o Pedro aí, assim, tomaram um ganho também, um inscrito, dois inscritos, tá valendo. Verdade, gente, verdade, vamos se inscrever, vamos aproveitar, faz sinal, vamos ver. Ai, já vou. Oi, vamos aproveitar, vamos escrever. O momento não falou quem é a convidada surpresa dele, ninguém sabe quem que é, infelizmente, não sou eu, quem sabe quem é. o momento, o momento, você podia pensar, conta aí, né, para eles dar a opinião de quem é o seu ou sua convidada surpresa amanhã. O Durk, nem eu sei, Edmar, não falaram, não falaram nem para mim. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, mas eu não tenho certeza. eu tenho uma ideia que é uma pessoa que que nunca fez live. Ai, ai, quem será? Essa eu não vou perder. Essa eu não vou perder por nada. Eu tenho uma ideia que essa pessoa nunca fez live. Quem será? Essa pessoa nunca apareceu. ninguém, entre aspas, não conhece o rosto dessa pessoa ainda. Meu Deus. Bota pra subir. Até eu estou ansioso, num bom sentido, para chegar amanhã às 5h20, para ver a face dessa pessoa. Viu eu hoje? Viu eu hoje? Eu estava ligada que eu vi o senhor entrando ao vivo, eu falei, é agora. Aí, bonito. O cantinho da vida diz, achei que era você, amiga. Não, não sou eu. A irmã de Mário já estava na capa lá. A irmã de Mário, cantinho da paz também está na capa lá, né? Cantinho da paz é quinta-feira. Quinta-feira. Renivaldo, você acha que será homem, mulher na live de amanhã? Aí, o Bruno cutucando, ó. Olha o Bruno cutucando. Tu vai fazer live amanhã, Bruno? a canal Anos Dourado está perguntando. Bota pra subir, diz o cantinho da vida. O Rafael diz, você me abraçou, cantinho. Meu Deus, eu tenho uma leve impressão, eu tenho uma leve impressão aí que é um homem. Eu tenho uma leve impressão que essa pessoa misteriosa que vai vir na live amanhã aqui do canal do momento é um homem. Oremos e aguardemos, então. Vamos ver quem será, quem será. O Bruno diz, será que vai aparecer, mostrar o corpo? Ó, tomara, né? Tomara, que não mostre o corpo, mas que pelo menos, né? Pelo menos daqui pra cima mostra pra gente ter uma um foco, né? Pra gente ver aí certinho quem é, né? Exatamente. Que não venha também com máscara, né? Que não venha com máscara, porque você vir não vale, não vale. Vai ficar muito difícil. Vai ficar difícil pra gente identificar quem é, quem é. Pode ler os anúncios, irmã, tá parado aí no no coração paulista. A Marcele encostou aqui. Obrigada, Marcele, é minha amiga. Momento, a Marcele. É minha amiga. Vai lendo aí que eu vou tomar conta do Pedro aqui um pouquinho. Obrigada, Marcele, pela sua presença. Te amo, viu, amiga? Coração Paulista, é a Anitta? Não sei, vamos ver. Rafael Games, vou te abraçar, canal Anos Dourado. Oba! Obrigada, Rafael, depois vou em você. Olha que legal, isso mesmo, a live da amizade. O Bruno, só faço no sábado no meu canal, Marce, o Bruno. Rafael Games, você puder, se você puder retomar agora, se quiser, meu comentário tá bugado. Assim, não apareceu lá. Ele tá falando, acho que com você, Márcia. A Miriam. Oi, Miriam! Cheguei, amores! Obrigada por ter vindo, minha querida amiga. Deus abençoe você. Cantinho da Vini, tá misterioso, não tá, Vini? Misterioso? Todo mundo esperando, pois é, todo mundo esperando e não se tem pista de nada. Não se tem pista de nada. Coração Paulista, estou planejando fazer uma live com o Anos Dourados, fica tudo em família. Com certeza! Fica tudo em família, vai ser top, top, top essa live, vocês dois juntos, viu? Miriam, bota pra subir, Bruno, kkkk. É, pessoal, essa live do Coração Paulista e Anos Dourados vai ser top, top, né, Bruno? Vamos pra mais perguntas? Vamos, vamos, vamos brincar, pessoal, vamos brincar. A Miriam chegou, o Anos Dourados tá aí, o Coração Paulista tá aí, ao casal, o canal Anos Dourados, mais uma amiga, Rafael, eita, o Bruno informa, se não for homem e nem mulher, kkkk, será que é um extraterrestre? Será que é, Márcia, o pó de café? Será que é? Anos Dourados, Olá, Miriam, a Marcele, cadê o crochê? Marcele, não consigo crochetar fazendo live, minha amiga, mas eu vou tentar pegar aqui e vou te mostrar o que eu tô fazendo, peraí. Eita, Glória, peguei, Marcele, olha aqui, a Miriam rachando os bicos, Coração Paulista, ou será que é o Pabro Bittar? Quem será que é o Pabro? Bora, momento, bora, momento, a Miriam chegou aí, a Marcele chegou, são amigas do crochê, vieram prestigiar o seu trabalho, Deus abençoe a vida delas, né? Amém, Deus abençoe, tô muito feliz, Miriam, seja bem-vinda, um abraço carinhoso e respeitoso pra você, sua família, tô muito contente aí, olha que trabalho lindo das meninas do crochê, que trabalho lindo, cor azul, bem forte, muito bonito, gente, seja bem-vindos, ficam super à vontade, à vontade mesmo, pra fazer amizade, pra fazer brincadeiras, charada, pode fazer perguntas, vamos perguntar aí, a Marcele, eu vou moderar você aí, e você quiser fazer amizade, se você quiser fazer amizade com as pessoas, pra tá liberada aí, pra você fazer amizade, vou moderar também a Miriam, vou moderar também a Miriam, deixa eu achar aqui a Miriam, deixa a Miriam mandar mais um comentário, que nós vamos moderar ela aí, Deus abençoe, Deus abençoe, a Marcele, tá, muito obrigado pelo carinho, por vocês virem aqui prestigiar, não o meu trabalho, o nosso trabalho, meu trabalho, o trabalho da irmã Edmari, é uma junção de trabalho, tô muito feliz de ter a irmã aqui, a irmã participou aí de, um pedacinho de uma peça, de um vídeo nosso aí, muito bacana, bacana mesmo, gostei muito, satisfação, então gente, quem não conhecia Cantinho Davi, vai no Cantinho Davi, Cantinho Davi vai no Cantinho da Maciele, a Maciele vai no Cantinho do Coração Paulista, Coração Paulista, e assim, né, vamos fazer da amizade, para que nós venhamos aqui, alavancar, decolar, juntos, juntos, amém, nós temos que decolar junto, chegou mais uma pessoa nova aí, irmã, ateliê, ah não, é a Miria mesmo, né, ateliê da Miria, isso, eu vou moderar ela, para ela fazer amizade com o pessoal aí, amém, a Marcele está falando, Deus abençoe, gratidão, o Rafael, já te abracei, Coração Paulista, Brasil, me abraça de volta, se você puder, agora, eita glória, quem não for pessoal abraçado com o canal do momento, vai chegando aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha aí esses vídeos, para que não venham perder os próximos vídeos, né, você que não é inscrito nas redes vizinhas, aí também no nosso canal, é tudo, canal do momento, tudo, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tudo é o canal do momento, não tem como errar, está tudo no canal do momento, segue nós, pessoal, a Miriam já está moderada, ela diz, oi, oi Cléo, amor, a Cléo, opa, a Cléo, Cleonice Crochet, é amigas também, ou é de Mari? É, top, 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 essa mulher, vamos moderar ela também, uai, que venda, a Cleonice, olha só, a Cleonice, ela ia fazer uma live, até onde eu sei, no mesmo horário nosso, e ela está aqui com a gente. Gratidão, gratidão, a gente nunca compareceu, gente, numa live, talvez, dessas pessoas, eu vou explicar, não é porque a gente faz pouco caso, e a gente faz excepção de pessoa, é porque eu trabalho à noite, para quem não sabe, para muitos que não sabem, eu entro no meu trabalho em média de nove e quarenta da noite, aí eu passo a noite inteira acordado, que seria a hora que eu teria para entrar na live das pessoas, que durante a noite, todo mundo que é brasileiro, e tem live, eu passo a noite inteira na live dessas pessoas, ajudando, dando apoio, e deixando o joia, então eu nunca fui na live da Cleonice, eu nunca fui na live do Rafael, da Miriam, do Canal Dourados, porque talvez o horário de vocês, é das seis da manhã, até duas da tarde, e esse horário, infelizmente, é meu descanso, eu deito e descanso até duas horas, mas eu tenho fé em Deus, que da mesma maneira que Deus preparou, para vocês estarem aqui no meu canal, junto com a Edmari, eu tenho fé em Deus, que Deus também vai preparar, uma hora, uma oportunidade, que eu também vou poder ir, no canal de vocês, prestigiar, levar aquele abraço, levar aquele joia, e estar lá somando, com vocês, eu creio assim, amém irmã? Amém, ô Márcia, compartilha para nós, você sabe que eu não posso, eu não posso ficar apertando o botão, né Márcia, você sabe, né, então compartilha para nós, por favor, aí uma amiga também, do crochê, e também, ô irmã de Mário, a senhora conhece ela, isso, isso, a senhora conhece a Marli? Não, mas, é, eu acho que eu já fui ver alguns vídeos dela, sim, não tenho certeza, ela faz crochê também, né, Marli, a Marli faz crochê, ou faz unha, Marli, deixa aí para nós, que eu estou meio perdido, que é bastante gente, que a gente visita, ó, quando acaba a live, por exemplo, de oito horas, até nove e vinte, da noite, eu visito umas, umas dez a quinze live, eu vou cinco minutinhos numa, cinco na outra, deixa o like aqui, belisco ali, belisco aqui, dou o ar da graça, da minha presença, para todo mundo, eu sinto de não poder ficar, o tanto que vocês ficam aqui, mas um dia eu vou ficar, um dia eu vou ficar. A Marli falando, oi Marli, o Rafael, vou te abraçar, vlog da Marli, vou te abraçar, me abraça também de volta, a Cleonice, não deu certo, chegou visita, acho que não deu para ela fazer a live, porque chegou visita na casa dela. É verdade, tem dia que é meio complicado mesmo, né, tem dia que é meio complicado. O canal Dourados está falando, boa tarde para a Marli, para o vlog da Marli, a Vita está de olho, a Cleonice do Crochê disse, obrigada Marli, o Coração Dourados, e já deixei meu like, vlog da Marli, canal, Anos Dourados, olá, o Rafael está por aí também, sempre participando, seja bem-vindo meu amigo Rafael, se você puder retornar agora, meu comentário, está bugado, não consigo comentar, vlog da Marli. Rodrigo chegou aí também, Edmario, Rodrigo, Rodrigo é um menino de ouro, esse menino, boa noite, Rodrigo, bem-vindo. Bacana, bacana, bacana. Vamos para mais uma perguntinha, tem uma perguntinha aí para nós, Marli? Tem um, Marli não, a Marli também, pode fazer também, quem quiser aí também do chat, fazer pergunta para nós, para nós também, desafia nosso conhecimento, desafia a nossa mentalidade, mas irmã Edmario, tem alguma perguntinha aí para nós? Ai, 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 eu ia preparar algumas perguntas, mas eu passo o cajado para o senhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, o que é o que é, que é grande quando nova, e pequena quando usada? Vamos ver quem sabe, o que é o que é, que é grande quando nova, e pequena quando usada? A Marciele está por aí, o pessoal está por aí, vamos respondendo aí, gente, a perguntinha. É suplar, Marciele, do desafio, só você viu, hein, só você viu. O Bruno diz, é lápis, não é lápis, Bruno, não é lápis, poderia fazer sentido para o lápis, também, mas não é lápis, ela é grande quando nova, e pequena quando usada. Quem sou eu? Não entendi, Edmario, a vassoura. Não, não é a vassoura, não é a vassoura. Vamos que vamos, gente, vamos que vamos, chega para cá, eu quero ver o conhecimento de vocês. Doze pessoas agora, começou a subir, doze pessoas. Fazem suas apostas, vamos, vamos. Vamos lá, dezessete pessoas agora, Edmario, dezessete pessoas. dezessete pessoas. Obrigado, gente. Pessoal, queremos bater aí, pelo menos, eu não sei se nós conseguimos bater a live da Aninha, a live da Aninha, eu acho que vai ser difícil, bater. A live da Aninha deu cinco mil e quatrocentas pessoas. Ai, meu pai. vai ser difícil se nós bater. O Bruno também, o Bruno também teve um avanço bom aí na última live dele. Deu duas mil e quatrocentas pessoas também. Está difícil bater, bater ele. Quando eu crescer, eu quero ser igual esse povo, tudinho junto. Eu também, eu quero ter a altura desse povo. Mas tem uma, tem uma que talvez nós pode bater. Mas não foi pequena também, mas não foi pequena. Ai, ai. Não foi. A minha e a do Rodrigo, setecentas e setenta e sete pessoas. Visualização. Deu bom, deu bom. Deu ótima, ótima. Então, a única que nós pode bater é essa daí, porque as outras vai estar meio apertado. Que responsabilidade. Meu Deus, meu Deus. E queremos, 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 53 like. Meu Deus. 53 like. Ó, Cleonice, ó, pega a visão. Pega a visão, pega a visão. Está aí a Cleonice com os emojis, está aí o Cantinho, o Davi com os emojis, Marli com os emojis. Bruno, a pior live pode ser a primeira live que fiz foi de setecentos. Verdade, verdade. Primeira live do Bruno deu setecentas, a segunda já deu duas mil e quatrocentas. meu Deus, eu estava lá. Sabe a resposta, irmã? Sabe a resposta da pergunta? Não é a vassoura? Não é. 45 pessoas agora, está subindo. Eu vou falar de novo. Ó, Ah, mas essa dica que eu ia, que eu ia dar, aí todo mundo ia matar, né? Todo mundo ia matar. Como que eu posso dizer? Ela vem, se eu não me engano, ela vem oito. Ó, se eu não me engano, ela vem oito no pacote. Olha que dica, gente. A youtuber de verdade chegou. A Ana Paula, um abraço para a Ana Paula. Te amo. Oi, Aninha. Ela vem oito no pacote. Quando vai usar, ela está nova, ela é grande. Após usada, ela fica pequena. Quem sou eu? Escova de dente? Não. Não é a escova de dente. A cantil da paz diz 45 pessoas. A youtuber de verdade passando aqui para deixar o joinha. Acordei agora. É, vidão, hein, Aninha? Aninha, tu vai fazer live hoje? Diga para nós aí. Uma youtuber de verdade. Oi, princesa. Que menina linda. Está falando com a irmã. Helena Cactus. Seja bem-vinda, minha irmã. Helena Cactus. A Helena Cactus. A Helena Cactus. Bem-vinda, Helena. Fica à vontade. Vela. KKKKK. Cleonice Bruxa. Será? Ai, Aninha. Hoje não. O cantinho da Vibu. Buxa. A Anos Dourado. Boa noite, Helena. Helena Cactus. Obrigada. A Aninha hoje está com dor. Né, Aninha? Toma o remedinho. Descansa, amiga. Que amanhã você vai estar bem. Live só sexta-feira. Tamo junto. Nome de Jesus. Bora que bora. Já tem respostas. Momento. Não. Eu tô com o microfone da live desligado. A senhora não consegue escutar eu pelo foninho, não? Vamos tentar? Vamos, ó. Eu vou desligar o da live. Pedro, vem cá, papai. É que a Renata, gente, está trabalhando. A Brenda não pôde ficar para me ajudar a cuidar dele. Aí deixou ele para mim sozinho. Desliga para ver. Eu vou desligar. Tem 44 pessoas na live. Vou desligar o microfone da live. Eba! Aê! Agora 47 pessoas na live. Eita, glória! Oi, Marcinho. Marcinha. Marcinha. Oi, Marcinha. A youtuber de Ana Paula está dizendo. Canal Dourado se está por aí. Vamos trocar aí, pessoal. Alana. Irmão, vai tocando aí, que ele está chorando bastante, irmão. Toca aí para nós. 65 pessoas. Agora, 65 pessoas. hoje ia dar uma live bacana. Hoje ia dar uma live bacana. Se tivesse quem cuidasse do meu filhotinho. Mas não tem quem cuida dele. vai tocando aí, irmão. Vai tocando aí, irmão. Vai tocando aí. que é ela, irmão. O canal Anos Dourados. Helena, vou te abraçar. Helena Cactus, obrigada. Retornarei. Já respondeu aqui, momentos. Minha amiga Helena Cactus, me perdoa vocês todos por não estar podendo dar uma atenção devida para vocês. Vocês que têm filhos, sabe como é. Meu neném tem dois aninhos e quatro meses. Minha esposa está trabalhando desde segunda-feira. Ela só chega quinta-feira. Aí minha filha precisou sair agora por enfermidade. está passando mal, precisou ir no postinho. E ela tem a filhinha dela de quatro anos. Ela teve que levar a menininha dela e deixou o Pedro para mim. Então, infelizmente, eu tenho aí que dar a atenção à live. Mas eu tenho que cuidar da minha vida pequena aqui. Porque é minha vida. É minha vida. Eu amo ele de coração. Eu amo ele. Então, me perdoa, me desculpa, se eu não puder dar aquela atenção devida. Mas está aí a nossa irmã, Edmari. Ela vai tocando aí para nós. Quando eu tiver que pegar o Pedrinho para ele não chorar, que vocês sabem que não pode ter choro no canal do YouTube, né? Não pode ter choro, senão leva como espancamento, né? Que está batendo na criança. Então, quando eu sair, às vezes que não dá nem tempo de eu falar que eu vou sair, é porque ele está chorando. Então, vocês me perdoam, tá bom? Vou estar dando uma lida aqui, irmã. E depois a senhora continua. De lê. De lê. De gion. De gion maia. Manda beijinhos. Um beijinho para você, beijão maia. É a primeira vez que você vem aqui, mas não tem problema. O nosso beijo é sem malícia, é sem maldade. Não importa se é homem, se é mulher, se é uma criança. O beijo é o mesmo. É com amor, é com carinho, com dedicação. Porque nós amamos todos vocês em Cristo Jesus. Vocês são muito importantes para nós. Muito, 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 muito. Eu costumo dizer que aqui no canal do momento é assim, ó. A hierarquia aqui vem desta maneira. Lá no topo vem Jesus de Nazaré. Mais para baixo de Jesus vem vocês aí, meus amores abençoados. Depois de vocês é que vem o meu trabalho. Porque não adianta nada eu fazer vídeo, eu fazer o que eu fizer. Se eu não tiver vocês aí. Para poder me prestigiar. Curtir. Enfim, se eu não tiver vocês aí para alavancar, não adianta nada. Então, vocês fazem parte da minha família. Vocês fazem parte do meu sonho. Se algum dia eu vencer na vida financeiramente pelo YouTube, eu devo primeiramente a Deus. Segundo, vocês. Terceiro, meu trabalho. É assim que eu trato as pessoas do canal do momento aqui. Não maltrato ninguém. Não desfaço de ninguém. Se entrar falando palavrão, eu não xingo você. Eu não maltrato você. Eu não oculto você pela primeira vez. Eu te dou uma oportunidade. Porque se hoje eu sirvo o Deus Altíssimo, porque ele me deu uma oportunidade. Por isso que eu estou aqui tendo a oportunidade de falar do amor dele. Então, se você entrar falando palavrão, eu vou tratar você com amor, respeito. E vou pedir você que respeita a live. E vou te dar uma oportunidade para que você entra novamente abraçando a família Canal do Momento. e a família Edmari. Edmari, dá uma lidinha aí para o pessoal pegar a sua voz aí, Edmari. Não lembra onde eu parei. Mas pode pegar aí e prestigiar o povo. A Helena Cactus falou que é vela. É vela. É vela, é vela, é vela. É vela. Quando comprada nova, ela é grande. Quando você vai usando, 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 ela vem diminuindo. Então, ó, parabéns, 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 parabéns para a Helena. Ganhou! Cactus! Irmão, foi até 65 pessoas. Olha lá que nós vamos conseguir a farsanha dessa live, hein? Meu Deus! 40 pessoas, 59 pessoas agora. 59. Pessoal, vocês aí da live Vocês têm Perguntinha pra fazer pra nós? Tem? Se tem, manda O canal O Coração Paulista Diz, vou abraçar todos os Canais desta live, se der Abraçam o meu também A Aninha, vou deixar rolando Pode ter certeza Voltar na escuta, obrigada Aninha A Helena Cactus, pessoal Tenho live às oito horas Aguardo todos na minha live Isso, todos lá convidados Pra ir na live da Helena Cactus O Digemão Maia Estou assistindo vocês aqui De Portugal, Pato Amém Obrigada, Diego Maia Deus abençoe você aí Chegou a Bruninha Chegou a Bruna de Play Eita O Coração Paulista Abraçou a Ana Desculpa Oba Tá desculpada a Ana Sempre A Helena Obrigada, coração Retornarei, Helena É, ela tá chumelando 62 pessoas na live 62 pessoas na live 62 pessoas na live Vamos estar a pipoca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ler aqui A primeira perguntinha A primeira O primeiro parágrafo da Bruna Boa noite, Bruninha Tudo bem, minha querida Seja bem-vinda, Bruna A Bruna disse, galera Recebi um patrocínio E no mês de julho Eu vou estar fazendo live De Ó, gente Eu não sei falar esse nome Mas eu vou tentar Talk 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 show Ou seja Farei uma live Compartilhada E o convidado Vai poder Receber Até mil reais Convida eu Convida eu Convida a Edmar Também convida Convida, convida 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 nós Convida nós Convida nós Abracei o ateliê Diz o coração Paulista 55 pessoas Diz a Bruna Ana Paula Com os emojis Cantinho Davi com os emojis Coração Bruna De play Tá por aí A Bruna Diz Boa tarde Vi Aninha E a todos Da live Oi Bruno Boa noite Boa noite Minha amiga Edmari Toca aí Que eu vou ver O que meu campeão Tá fazendo Dentro de casa Que ele sumiu Quem tiver perguntinhas aí Pra gente Pode mandar Pessoal Manda perguntinha Quem sabe Eu acerto Pelo menos uma Né Bruna Pelo menos uma Ó o cantinho Davi Boa tarde Amiga Bruna Eita gente Obrigada Viu Vai ser Sucesso Quem tem uma Pegadinha aí Manda aí Pra gente Márcia Coração Paulista Cleonice Cantinho Davi A Bruna Deve ter Tenho Trinta Perguntas Sobre Você Meu Deus Sobre mim Bruna Gente Gente Eu errei É eu não Manda pergunta Porque eu não fiz Não planejei Nenhuma pergunta A Helena Cactos Já ganhou Uma 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 resposta Certa Viu É no canal Do Bruno Informa A A Miriam Mandando emoti A Bruna Essa mensagem Eu copiei Do zap Canal Anos Dourados Vou ao banho Mas ficarei aqui Sim Como diz a minha amiga Né Posso falar Não Não vou falar Só se você deixar Eu falar Eu faço A Miriam Freitas Mandando emoti Tá tomando sopa Miriam Tomando sopa Hoje Quem Pergunta A Ninha A Ninha Tá Tá com dor Hoje Ela vai ficar Um pouco Vou fazer Perguntas Manda Bruna Manda Perguntas Eu não acerto Nenhuma Mas quem sabe A Cleonice Tá aí Obrigada Cleo Eita Glória A Bruna Você entrou No Youtube Pra mostrar Seus trabalhos Quando Eu entrei Em outubro Do ano passado Outubro Quando Começou Com uma brincadeira E essa brincadeira Se estendeu Até hoje Espero 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 Esteja A Bruna A Bruna A Bruna Seu canal É monetizado Não Amiga Ainda não Eu estou Caminhando Em busca Das horas Graças a Deus Tá indo Falta um pouco Ainda Mas tá indo Bruna Edmari Quando o canal Do momento Sair Peça pra ele Mutar O microfone O Rodrigo Bora Ser Bora Viu o momento Que a Bruna Falou Oi Irmã Agora Estou Ativa A Bruna Falou Quando Pra você Colocar Mudo O microfone Quando você For Colocar Colocar O que Irmã O microfone No mudo Pra você Colocar No mudo Eu esqueci Agora Que eu voltei Que eu vi Eu esqueci Entrou gente nova Aí na live Ó Andressa Moura Oi Oi Andressa Moura Tudo bem Seja bem-vinda Minha querida Seja bem-vinda Aqui no canal Do momento É a sua casa É a minha casa É a casa Da irmã Edmari É a casa De todo mundo Que tá aí No chat A live Eu costumo dizer Que a live Não é minha A live É de vocês Eu sou apenas Um apresentador Da live De vocês Eu tô aqui Pra apresentar Vocês Mas a live Não é minha Né irmã A live Não é nossa É deles Toda honra Pra quem tá No nosso chat Quem tá Dando curtida Quem tá Compartilhando E quem tá É isso aí É isso aí Vamos pra cima Chegou aí A nossa A nossa Amiga Que vai fazer A live Na quinta-feira Cantinho Da paz É uma pessoa Maravilhosa Uma pessoa Muito bacana É um amor De pessoa Pessoa Ó Exemplar Exemplar Nós aqui em casa Gosta muito Dela Gosta do Pedro Tavares Que é o esposo Dela Gosta do Ramon A gente gosta Muito dela Que ela é uma pessoa Muito simples Amilde Carinhosa Muito amorosa Com as pessoas Respeitosa Ela é uma pessoa Muito bacana Seja bem-vindo Todos vocês Eu não tenho Um Que eu goste Mais do que O outro Não Eu sou a semelhança De Deus Eu amo Todo mundo Da mesma Maneira Eu só amo Diferente Eu só amo Diferente Claro Eu só amo Diferente A minha mãe A minha esposa Meu filho Minhas filhas Então aí Tem uma diferença De amar Claro Mas No geral Eu amo Todo mundo Da mesma maneira Para mim Ninguém tem defeito Amém Ninguém tem defeito Para mim Todo mundo São muito bacana Eu não falo mal De ninguém Eu não gosto Que ninguém Fala mal De ninguém Para mim Se eu for Na casa De uma pessoa E ele vier Me cumprimentar Falando mal De outras pessoas Eu despeço dele Saio Do meu carro E vou embora Eu não gosto De falar mal De ninguém De ninguém Porque se a pessoa Tem defeito Eu também Tenho Então Enquanto Eu estou Olhando Para o defeito Dele Por que Eu não olho Para o meu Por que Eu não tento Consertar o meu E pedir a Deus Então Para consertar O defeito Dessa outra Pessoa Para que nós Venhamos andar De parede e meia Para que nós Venhamos andar Junto Não é verdade? Com certeza É isso aí Falou Tudo Chegou mais uma Do crochê aí Edmar Chegou mais uma Do crochê Jane Jane do crochê Dani A Jane A Jane é amiga Da Ana Paula A Jane Eu vi no canal dela Eu vi um vídeo dela Ela é bem amorosa Faz um vídeo lindo Faz um crochê bonito Obrigada Jane Pela sua presença Ó a Aninha Ó A Aninha Aqui com graça Ó Ó a Aninha Com graça Edmarie Igual eu Então Vai bombar Esta live Amiga Não me põe Em maus lençóis Amiga Tem mais Tem mais uma pessoa nova aí Edmarie Tem mais uma pessoa nova A Fernanda Fernanda Crochê também A galera do Crochê Resolveu vir todo mundo Pra cá Todo mundo A mulherzada do Crochê Beijo Fernanda Obrigada pela sua Amiga da Edmarie Sabe quem trouxe ela? Ah Ou foi a Miriam Ou foi a Cleonice Então vamos lá Vamos lá moderar a Fernanda Pra Fernanda fazer amizade Com as pessoas aí também Aí Fernanda Você tá moderada agora Fernanda Pra fazer amizade com as pessoas Vamos trocar o topo Vamos trocar o topo Quem que não vai pôr no topo? Vamos pôr o cantinho da Vi Vamos pôr o cantinho da Vi Obrigada Vi Você viu o que ela falou? Um momento Ela falou que adorou eu Ai que linda Ai que bacana Que bênção Que bênção Obrigada Vi A Fernanda Mandando o coraçãozinho Edmarie Amore A cantinho da Vi Oi Bruna Tô aqui A Cleonice Boa noite Fernanda Falei que foi a Cleonice Que trouxe a Fernanda Ou foi a Miriam Essas meninas são danada Mulherada do crochê Vou fazer mais uma perguntinha Vou fazer mais uma perguntinha Vamos lá? Vamos Essa é fácil Essa é fácil Ó Todas moram em uma casa E todas estão vestidas de verde Quando uma resolve trocar de roupa Todas trocam junto e da mesma cor Eu não vou falar a segunda cor Depois vai ser a dica Depois eu dou a dica falando a cor Mas o que é o que é São muitas Moram na mesma casa Vestem a mesma roupa Verde A roupa verde E quando é correr do tempo Elas mudam De cor Com a mesma cor de roupa Todas Todas Quem é? Quem sou eu? Você? Teve uma pessoa Teve uma pessoa aí que falou o nome Só que ela não completou a letra Faltou a letra Ela foi a primeira E aí teve uma outra pessoa Para baixo dela Que escreveu o nome completo E agora? Eu quero que vocês me ajudem Quem adivinhou? Foi a primeira que faltou uma letrinha Ela disse Banã Banã Mas ela não pôs o último A E a pessoa de baixo A Jane Colocou bananas E agora? Como que eu faço? Dá uma dica Quem eu dou A A comemoração Que adivinhou A pergunta Como que eu faço? Fala aí Irmã de Mário Como é que nós faz? Eu não sei Eu não sei O senhor decide Minha amiga Minha amiga Cantil da Paz Seria banana mesmo Mas a senhora esqueceu Do A e do N Do A e do S Ficou banã Não ficou bananas Aí logo em seguida A Jane Crochê Colocou bananas Então infelizmente Eu queria dar a vitória Para as duas Mas não tem jeito Tem que ser uma Uma só Então venceu aí A Jane do Crochê Parabéns Jane do Crochê É as bananas É as bananas Todas Estão pregadas no cacho São verdes Quando resolvem Trocar de roupa Para amarelinhas Todas trocam Para amarelinhas São as bananas São as bananas Mesmo Parabéns aí Parabéns 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 Para as duas Diz a Miria As duas Tem gente aqui Não Vem aqui O coração Solitário Tem gente que tem Coração solidário Tá falando que é Para dar vitória Para as duas É para dar vitória Para as duas Então vamos Então Parabéns Parabéns Para Cantinho Da Paz Adivinhou também O Cantinho Da Paz É isso aí Irmã de Mária Cantinho Da Paz Também Adivinhou A Cleonice Também acertou Mas ela colocou O comentário Um pouquinho Mais para baixo Depois Já comentou Depois Fernanda Cusemoji Cleonice Cusemoji A Fernanda Isso Para as duas Isso aí Então gente Venceu As duas A Jane Do Crochê E A Cantinho Da Paz As duas Venceu A pergunta A Bruna Vai pagar 10 reais Para a Jane Vai mandar Pix Ah é Olha que benção Manda o Pix Para nós também Cadê o Pix Nada ainda Nada ainda Chegou mais uma amiga nova aí Chegou uma amiga nova Ivanete Carvalho Boa noite Meus amores Cheguei Boa noite A irmã conhece a Ivanete A irmã conhece a Ivanete Sim Conheça A Ana conhece O Anos Dourado conhece Todo mundo conhece a Ivanete Vamos estar moderando ela então Vamos moderar ela Para ela fazer amizade Não Pedro Não Pedro Irmã Pera aí Toca aí Toca Lendo um super chat Farei uma pergunta Se um ou outro De vocês acertarem Ganha super chat A Jane Cadê o Bruno Ateliê da Miriam Gol Gol Ateliê da Miriam Batendo palminhas Bruna do céu Espera o momento Voltar Para você fazer a pergunta Ao cantinho da paz Aí vai uma pergunta Posso fazer? A Bruna Falou que vai fazer uma também Mas pode fazer Manda bala Vamos que vamos Não manda pergunta difícil Porque eu não sei responder Você tem que Olha lá A Bruna falou Pode fazer cantinho da paz A Ivanete mandando emotion Gente, eu não sei Eu não sei responder Pergunta difícil Manda pergunta fácil Cantinho da paz Manda pergunta fácil Manda bala Vem, vem, vem Vem pergunta Vem pergunta Vem pergunta Ó, Fernanda Manda pergunta difícil Porque eu não sei responder Se vocês tiverem pergunta Pode mandar também Depois do cantinho da paz E depois da Bruna A Ivanete é boa de pergunta Gente A Ivanete é dando boa noite Para todo mundo da live O ateliê Miria rachando os bicos Qual será a pergunta Em cantinho da paz A Ivanete rachando os bicos A Fernanda dando risada A Fernanda Você já tinha visto Eu em live A Jane Boa noite Ivanete Não esqueçam de deixar O joinha Pessoal O cantinho da paz Quantas trombetas É mencionada No apocalipse Gente A Fernanda Boa noite Ivanete Quantas trombetas É mencionada No apocalipse Cadê a dona Esther A dona Esther Ia acertar essa Facim, facim, facim Eu tenho Uma Intuição A Ivanete Jane Boa noite Sete Sete Eu Mas aí Não dá a resposta Ainda não Deixa o povo responder Pessoal Olha a pergunta Do cantinho da paz Quantas trombetas Tocam no apocalipse Mencionadas no apocalipse A cantinho da paz Sete Oito Ou três A Ivanete Boa noite Boa noite Fernanda Eu falo que é sete Não sei se eu estou certa Bruna Quantas trombetas tem Mencionadas no apocalipse A Fernanda Crochê E varia Fernanda Você deve saber Responde aí A Jane Sete A Jane respondeu Primeiro Sete Eu Eu imagino Que seja sete Sete Não sei Vamos ver Vamos ver Estou ansiosa Estou ansiosa Acertei A Jane acertou também Eu acertei A Ivanete também Quem acertou Bruna Vamos pessoal Vamos pessoal Vanete Presta atenção Na pergunta da Bruna Vai ganhar um super chat Na live Estou aguardando A pergunta da Bruna Eita glória Eu acertei Momento A pergunta Aê Agora sim Agora sim Eu acertei A pergunta Do cantinho Da paz Vamos ver Se você sabe Manda lá Ah Mas você leu O chat Não dá Você vai acertar Não, não li Não li Não li Prometo Que não li Quantas trombetas São mencionadas No apocalipse? Irmã do céu Irmã Me pegou Me pegou Pode ver a resposta Eu acertei Essa eu acertei Olha Vamos ver É sete Sete Eu ia falar sete Eu ia falar sete Eu fiquei meio Meio assim Falei Eu não vou nem arriscar Mas eu ia falar sete Porque a maioria das coisas Da Bíblia São com sete Né? É A maioria A maioria São com sete 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 Eu ia falar sete Mas ia, né? Ia, mãe não falou Então O mérito é Da Edmari A mãe acertou Foi a irmã Edmari Ei Galera E galera Agora eu vou fazer Uma perguntinha Criada da minha cabeça Mas teve uma pessoa Um dia que acertou Eu criei Da minha cabeça E teve uma pessoa Um dia que acertou Ai meu Deus Mas eu vou fazer aí O que é o que é Que já foi Couro e carne Hoje só é couro E tá com a boca pra cima Esperando carne Olha só Eu vou repetir de novo Vou repetir de novo Não, Pedro? Não, meu filho Ele quer bater a pá Gente, olha Ele quer bater a pá No telefone, olha Ele quer bater a pá No telefone Meu nego Meu nego Ai Aí Aí Aí, meu filho Olha lá pro povo Olha lá pro povo Participa da live Participa da live Participa 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 Eita Glória Eita Glória Em breve Tínta que vem Live com a Ivonette Carvalho Eita Glória A Johnny já mandou Uma resposta aí A Johnny já mandou Uma resposta aí A Johnny adivinhou? Não, não, não Entra aí dentro da piscina Não, Pedro A Johnny adivinhou? Adivinhou? Eu acho que ela acertou Se eu não estiver enganada O que que ela disse que era? Sapato Meu pai É sapato mesmo Pode ser sapato Botina É isso aí Eu tô dizendo Que um dia eu fiz Uma pessoa também adivinhou De primeira De primeira Eu respondi Porque eu tava na live Quando você fez a pergunta Então não seria justo Eu responder Ó o Bruno Em breve Live com a Ivonette Ó o crochê da Da Johnny Oi Bruno É isso aí Gente 23 pessoas na live Sucesso Não esqueça De deixar o likezinho Aí pra nós Ó o Bruno A Jana acerta Porque não tá valendo Dinheiro Manda pix pra nós Aí Bruno Bruna Manda pix pra nós Que nós tá querendo pix É só falar Pix a live bomba Ó o povo tá ligado É no pix E o Pedro Tá reinando lá Bruno Cadê a Bruna Com a pergunta Que ela disse que tem Uma pergunta Que vai valer Um super chat É mesmo Bruno Cadê a Bruna Com a pergunta Do super chat Bruna Nossa Arrasou 30 pessoas na live Gente Gente Eu tô vibrando A live tá muito bem Graças a Deus Galera Minha live Mês sete Vou tá fazendo live De talk show Talk show Eu não sei A pronúncia Eu não sei falar inglês A Jane Será Bruno Eita glória Trinta Trinta application 30 pessoas Na live Bruna Uhul Cadê a sua pergunta Quem mais tem pergunta Pra fazer pra gente Quem mais tem Vamos fazer pergunta Posso mandar mais uma Pode Cantinho da Paz Manda Vamos lá Esperando Cantinho da Paz Mandando mais uma pergunta Deixa o like que povo! A Zônia falou. Não esqueça de... Bora que bora, gente. Bora que bora. Às vezes o microfone fica mudo, é porque eu tô contendo o Pedrinho, gente. Eu tô contendo o Pedro. Vamos lá, falsa pergunta, que eu tô elaborando umas aqui na mente. 27 pessoas agora. 27 pessoas. 35, 35. Ô, Márcia, eu falei se eu podia falar. A dona Margalé Boa noite, linda. Boa noite, dona Margalé. Bem-vinda, meu amor. Fica à vontade, dona Margalé. Dona Margalé está aí também. Seja bem-vinda, dona Margalé. Aquele abraço pra senhora. A Jane mandando emotion. A dona Margalé. Oi! Oi, dona Margalé. Como a senhora está? Tudo bem? Boa noite. Eba! Que felicidade! Muito obrigada. Boa noite! Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Eita! Obrigada! Ó, Bruno. Valendo. Seja membro. Só vocês. Dois podem acertar. Antes do presidente Trump dos Estados Unidos, qual o nome do presidente? Antes do Trump, momento. Quem foi o presidente dos Estados Unidos? Eu... Está na ponta da língua, mas eu esqueci. Bruno, está na ponta da língua, mas eu esqueci. Antes do Trump, quem foi o presidente dos Estados Unidos? Está na ponta da língua. Mas quem sabe aí pode responder, porque eu esqueci, mas está na ponta da língua. Márcia, ele falou que antes do Trump, quem foi o presidente dos Estados Unidos? Boa noite, Mores. Estou indo para a igreja. Foi bom ficar com vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Miriam. Obrigada, meu amor. Obrigada pela tua presença. Muito obrigada. Bom culto para você. Márcia, eu ia falar, mas eu falei para você se eu podia falar. A hora que você falou que você ia tomar banho, eu falei assim se eu podia falar. Aí você não viu? Aí eu não falei. Eu falei, eu só ia falar se você deixasse eu falar. Não vale ler o chat. Não vale ler o chat. Dona Margarete, bora. Ah! A dona Margarete acertou, Bruno. Olha aí que ela escreveu. Agora eu entendi o que você falou. A dona Margarete acertou. Cá, 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 cá. A Ivanete também. Eu sabia também, mas eu não quis arriscar, porque vai que eu não sabia, né? Aí ia dar ruim. Aí ia dar ruim a dona Margarete. Cá, 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 cá. Fala aí, Bruno. Se as pessoas acertaram. Posso ler o chat agora? Eita, 53 pessoas na live. Eita, Glória. Faz essa pergunta para o canal do momento. Manda aí. Manda aí que eu estou por aqui. Quem foi o presidente dos Estados Unidos antes do Trump? Não vale ler o chat. Olha, eu não entendo muito bem desse negócio, não, mas eu vou chutar. Nossa, estava com o nome do cara na boca, eu fui falar, perdi o nome do cara. O presidente atual agora é o autor do Barack Obama? É o Barack Obama? Não é o Barack Obama? A Canal Dourados diz que o atual agora é o Barack Obama. E o outro estava na... Estava na mente aqui o nome do outro, mas fugiu. Fugiu. Não lembro agora quem é, não. Quem que é, irmã? Já responderam aqui, mas o Bruno não falou se está certo ou não. É o Barack Obama. Barack Obama? Ah, acertei, então? Será que eu acertei? O Bruno diz ele errou tudo. Ah, Bruno. Atual é Biden. Quem é esse, Bruno? Eu nem nunca vi nem falar e não conheço e nem nunca ouvi falar. Ó, o Cantinho da Paz fez uma pergunta. Só que eu não lembro a pergunta dele. Eu vou tentar reformular a pergunta. Manda ver. Ele perguntou que quando Jesus destruiu Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló ela virou uma estátua. de quê e por quê? Porque ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Essa aí eu mereço a comemoração, hein? Não olhe para trás. Não olhe para trás dos seus sonhos. Não olhe para trás. Não olhe para a esquerda e nem para a direita e nem para trás. Olha somente para frente. Eita! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Rodrigo está perguntando da Bruna. A Ivanete acertou também. Anos Dourados fez uma pergunta. Momento. Qual a capital... Qual a capital da França? gente, eu sou ruim nesse trem. Quando eu estudava nessas aulas de geografia eu passava apertado com essas coisas. Qual a capital da França? Eu não sei nem por onde chutar para não passar muita vergonha. Eu não sei nem por onde chutar. Mas, irmã que fez a pergunta, dá uma alternativa aí, dá uma alternativa tipo A, B e C para me ver, porque senão eu vou ser um vexame. Qual a capital da França? Olha o que o Bruno falou aqui, olha. A pergunta foi quem foi presidente antes do Trump? O Renivaldo disse que o atual é o paraqueobama. Porém, não saiu o nome do anterior. Ou seja, errou. Dá uma dica para nós, gente. Dá uma dica para nós. Teve uma pessoa aí que perguntou quem é o presidente do Brasil. Ó, tem duas perguntas. Qual a capital da França e quem é o presidente do Brasil? A Jane diz que a capital da França é Paris. a Cantinho da Paz respondeu primeiro que é Paris. A Cleonice também respondeu que é Paris. E aí, gente? É Paris ou não é? Ô, Márcia, responde aí para nós a pergunta. Qual a capital da França? A Bruna diz que o presidente do Brasil é o Bolsonaro. esse é o que todo mundo queria que fosse. Mas não é o bolso Onaro. O bolso Onaro. Não é no bolso Onaro. Eita, Glória. Vou dar uma dica do presidente do Brasil. Vou dar uma dica. Atenção, companheiros. Tem que ter comida na mesa do pobre, companheiro. companheiro, se eu ganhar essa política agora, vai ser para ficar na história, companheiro. Vote. Vote bem, companheiro. Essa é a tica. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu não sei quem é esse cara. Eu não sei também. Tem gente que já falou, mas... Eu imitei esse cara. A Cleonice disse que é o o Lulu. A Cleonice disse que é o Lulu. É o Lula. É o Lululalá. É o Lululalá. É o companheiro. E a Márcia falou que a capital da França é Paris. Messiasco. Fim, não, meu amigo, faz assim não, papai. Faz assim não, papai, sim. Ajuda, papai. Bruna, que pergunta do superchat, um momento. Oi? Pode fechar o áudio, você vai me ouvir, né? Valendo, superchat, a pergunta da Bruna. Qual o nome de um país que tem o nome semelhante a uma fruta? Gente, quem souber essa pergunta vai ganhar um superchat da Bruna Geprey. Oi? Qual o nome de um país que tem o nome semelhante a uma fruta? Eu não sei. Vou ter que escrever aqui todos os nomes dos países para me ver se eu consigo acertar. Dá dica, não pode dar dica? qual a capital do Brasil? Bom, depois a gente vai para a pergunta da Márcia. A Cantina da Paz disse é o Inácio Lula da Silva. A Crochet disse na verdade ele não é nada. Eu também concordo, viu, Jânio? Não é nada, só levo o nome, mas para mim não é nada. Quieta, meu amigo. Mas qual que é? qual que é momento? O nome do país que tem um nome semelhante de uma fruta. A Cantinho da Paz falou Angola. A capital do Brasil. Brasília, não é? Eu acho que é Brasília, eu não sei. Fala aí se eu acertei. Capital do Brasil. Aí, Bruno, Cantinho da Paz falou Angola. 61 pessoas, 61 pessoas, irmã Edmari. 61. Eita! A senhora ouviu a pergunta? Ouvi, mas não deu para prestar atenção, não. ninguém. A pessoa respondeu, disse que é Angola. Qual o nome de um país que tem um nome semelhante ao de uma fruta? Ah, é fruta, fruta, fruta. Angola não é fruta, galinha gangola não é fruta, gente, galinha gangola. Uma fruta, alguém já, alguém acertou? Não, ela está dando uma dica, lê a dica, um momento que ela deu. vamos lá. Em português, é tomate silvestre. Uai, galera, tomate silvestre, meu Deus do céu. As dicas da Bruna é para arrebentar. As dicas da Bruna é para acabar de enforcar a garganta do galo. É para enforcar, enforcar, enforcar. qual é a capital do Brasil? Perguntou a a Márcia. Quem? Qual é, pessoal? Eu falei Brasília, mas acho que eu errei. Qual é a capital do Brasil? Qual é, qual é, qual é? mas será Bolsonaro? Isso aí já foi lido, né? Chegou uma pessoa nova aqui, momento, o cara mais flopado do mundo, falou que é fruta do ponte. E eu acho que ele acertou, hein? E eu acho que ele acertou. Seja bem-vindo aí, fruta, seja bem-vindo aí, como é que é o nome dele? O cara mais flopado do mundo. Eu acho que ele acertou, viu? Eu acho que ele acertou. E a Edmar, a Edmar acertou a capital do Brasil. A Edmar acertou a capital do Brasil. A Edmar acertou a capital do Brasil. É Brasília! É Brasília, eu quero ver qual é, eu quero ver qual é o caba macho que consegue fazer outra Brasília. Não vai existir, eu acho. Difícil. Chegou nosso amigo Tiago, Tiago Santana, presidente Janos Quadro, ele é de presidente Janos Quadro. Noite, canal do momento, pessoal do chat, estou assistindo aqui na telinha. Obrigado, Tiago. É na Bahia, não é, Edmar? É na Bahia. Beleza, a Bruna diz, a resposta é Turquia. Em inglês, você escreve Turquia, Turquia. Do inglês para português, a resposta é Turquia. Mas a qual fruta que chama Turquia? eu não conheço. O cara mais focado diz, por que os animais foram extintos, extintos na Bíblia? Vixe, meu Deus. Eu sou evangélico e essa pergunta vai apertar, hein? Por que os animais foram extintos da Bíblia? vai apertar. A Ivete disse Brasília, a Edmar já acertou, minha amiga Ivete. A Canal Dourado disse, qual era a capital do Brasil antes de Brasília? Bicho, aí ferveu, hein? Aí ferveu a minha cabeça. Aí eu não lembro. foi qual, Edmari? Eu tô na dúvida entre duas. Eu nem sabia que tinha uma antes de Brasília. Ou foi na Bahia, Porto Seguro, ou foi no Rio de Janeiro. Eu tô na dúvida, eu não sei. Meu Deus. Vai pensando aí, gente, vai pensando. Bruna, vai respondendo pra nós aí, qual é essa fruta Turquia? O cara mais flocado com os emojis, novo escrito, muito obrigado, o cara mais flocado, de onde você fala, meu querido. A Marcia disse Brasília, Edmari. Antes de Brasília, qual era? É o que nós tá tentando. A Cleonice disse Rio de Janeiro. O cara mais flocado disse os dinossauros. Isso, Cleonice. A Cleonice acertou. A Canal Dourado disse que a Cleonice acertou. Era o Rio de Janeiro. Era o Rio de Janeiro. Eu não tivesse ficado na dúvida, eu tinha acertado também. Por isso que quando vem na cabeça, chuta. Chuta. Que vai que acerta. Cantinho da Paz diz lá embaixo, Rio de Janeiro. Cantinho da Paz com os emojis, Fernanda com os emojis. A Bruna diz, a resposta certa é turguia. Turguia. Mesmo assim, eu nunca vi essa fruta, Bruna. Não conheço essa fruta. Nunca ouvi nem falar. A gente não vibrou pra Cleonice. Ela ganhou. A Cleonice... É verdade. A Cleonice acertou com a capital de Brasília... do Brasil. Antes de Brasília, era o Rio de Janeiro. Parabéns, Cleonice. Gente, eu fico tão contente assim, gente, de ver assim, que nós já somos assim... Como que eu posso dizer? Ah, eu não me considero velho. Nem eu? Não é pela minha idade. Não é por idade. E nem por orgulho de velhos, que eu vou defender os velhos. Eu não me considero velho. Eu considero vivido e experientes na vida. Então, tipo assim, eu fico feliz de umas pessoas igual nós. Tem a Bruna aí, que é nova, tem outras pessoas. As pessoas experientes na vida, taxadas por muitos como velho. Amém, obrigado. De nós estar aqui reunidos, brincando novamente, sorrindo e fazendo brincadeira como se nós se fossem e somos. Porque Deus fala que pra entrar no reino dele, nós temos que ser igual a ele. Nós temos que ser igual crianças. Criança. Tem que ser puro de mente, puro de coração, puro de alma e puro dessa danadinha aqui, ó. A venenosa. Isso. Então, nós estamos voltando a ser criança. Gente, que satisfação. E obrigado por vocês também aí do outro lado, que está voltando a ser criança também. Que está aí, ó, agora 27 pessoas, mas teve até 65. Estão voltando a ser criança também pra ver os crianção aqui fazendo brincadeirinha e dando risada. Eu estou muito feliz. Eu também, viu? Estou muito feliz também, graças a Deus. Feliz. Estava aí agora 55 criações. Estavam 55 criações assistindo nós. É assim. É uma coisa maravilhosa. Enquanto nós estamos aqui, não estamos fazendo nada de errado, não estamos pecando, não estamos falando mal de ninguém, estamos divertindo, não estamos fazendo nada que não seja lícito. Nada. É verdade. Chegou aí uma amiga também, não sei se a Edmar conhece. O canal da Ingrid Nanda Family. Já conhece a Ingrid Nanda Family? Elas são duas meninas, o pai e a mãe. São muito bacanas, gente boa. Tem umas lives, um canal brilhante, bacanérrima. Então, quem não for inscrito no canal do momento, se inscreve. Quem não conhecer... Gente, por favor, Aninha, Bruna, Bruno, quem souber aí, por gentileza, põe o link do canal da Edmari na live aí pra mim, por favor, por gentileza, faz esse favorzinho, põe o link do canal da Edmari, porque aí quem quiser, que aí eu vou... Coloca o link que eu vou pôr ela no topo aqui. Que aí não sai mais o link dela pro pessoal escrever. Tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Amém. Sejam bem-vindas. A dona Esther voltou, lindona. A Esther de Camargo tá por aí? Seja bem-vinda, minha amiga Esther de Camargo. Ingrid Inanda, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite pra vocês. Seja bem-vindo. O cara mais focado diz, vocês estão ajudando muitas crianças e adultos. Obrigado, cara focado. A intenção nossa é levar o quê? Alegria, diz contração na casa das pessoas, felicidade, brincar com a mente, forçar a mente, né, irmã? Adivinhar. Pensar, brincar conosco, né? Essa é o lema nosso aí. A canal Anos Dourado diz, a primeira, a primeira Salvador, segunda Rio de Janeiro, a terceira Brasília. Gente, é a primeira vez que eu fico sabendo que tinha essas histórias antes. Sabia que nem na escola, nem na escola, eu nunca ouvi falar isso. Nunca. Eu, pra mim, achei que Brasília era Brasília e pronto. A primeira capital foi na Bahia, porque foi onde os portugueses desceram pela primeira vez, né? Eu tinha uma leve impressão, mas sabe, faz muito tempo que o meu cérebro não funciona, né, pra estudar essas coisas, entendeu? Mas eu fui sempre uma boa aluna quando eu estudava. Olha, e eu não lembro disso não, hein? Eu não lembro disso não. Fora da brincadeira, eu não lembro. O Rio de Janeiro eu tinha certeza, mas eu tava na dúvida com a Bahia, né? Se eu não me engano, exatamente foi onde tem o farol lá, sabe? Se eu não me engano. A Bruna tá com uma perguntinha aí, ó. A Bruna tá, qual o nome do desenho mais assistido? Pica-Pau, Tom e Jerry, qual desses dois foram os mais assistidos e quem acertar vai ganhar no Superchat? Pica-Pau! Pica-Pau! É o Pica-Pau! É o Pica-Pau! É o Pica-Pau! É o Pica-Pau! A Croceta... Croceta Zana falou Pica-Pau! Ela falou Pica-Pau também? Esse é o nosso novo canal, a Ingrid Nanda Family. O que que aconteceu com aquele antigo canal? Um dia eu peguei vocês falando na live do Magal que tinha acontecido alguma coisa com o canal de vocês, parece que tava na justiça, alguma coisa assim, parece que tinha acontecido alguma coisa com o canal. Só que eu peguei pela metade e eu não lembro o que é que aconteceu. Fala pra nós aí que já é uma dica, né? Que talvez, por exemplo, olha, eu cometi algo ou disse que eu cometi algo e o YouTube ou não sei quem tirou o canal, tomou o canal, eu não sei. Dá uma dica pra nós aí, Ingrid Nanda. Leandro Silva, esta live é sobre o quê? É sobre bate-papo, meu querido, perguntas e respostas. Fazer amizade, brincar, advertir. Esther de Camargo, sim, linda, falando pra Edmari. Tá aí o link da Edmari, eu vou colocar aqui. Desde já eu agradeço quem se inscrever no meu canal, obrigada, viu? Que Deus abençoe. José Guilherme, boa noite. Tudo bem com você, José Guilherme? A Esther, mandando emotiom, a Peonice, mandando emotiom. Obrigada. José Guilherme, meu amigo, também tá por aí. Boa noite, José Guilherme. Não tem jeito de eu colocar seu canal fixo ali embaixo, Edmari, que quando eu clico no link, ele vai pro seu canal. Ele não vai pra fixar a mensagem. Quando eu clico, ele vai lá pro seu canal. Por isso que a live apagou aí. Por isso que a live apagou. Cleonice, emoji, Deide. Peraí, peraí, que eu acho que esse nome tá meio estranho. Nossos moderadores, presta atenção nesse nome aí, por cima do nome da Cleonice. O nome da conta tá simbolizando besteira. O Costa, o Costa, o Costa diz olá pessoal, tudo bem, mas o primeiro nome dele aí tá meio estranho. Eu vou deixar ele na live, mas eu vou falar só isso. Alguém já, já mandou embora lá o negócio. Porque o primeiro nome tava estranho. O primeiro nome tava estranho. Vamos lá, vamos lá. Tem muita gente que disse o pica-pau, a Cantinho da Paz disse pica-pau. O cara flocado tá com uma perguntinha aí, ó, disse aqui na minha sala quase ninguém sabe quantos, ó. Quanto que é dois mais dois, Kaká? Aí, galera, responde pro meu amigo floquinho, cara flocado. Ângela Silva, chegou a Ângela Silva. Conhece a Ângela Silva Edmari. Acho que eu não, nunca fui no canal dela. Eu também, eu também não. A Ingrid Nanda disse, o Bruno conseguiu falar com o Magal. Eu não sei se ela tá perguntando se o Bruno conseguiu falar com o Magal. Like da Edmari, tá aí, pessoal? Ó, o like da Edmari, o Bruno deixando aí o like da Edmari marcando uma live agendada. Eu não sei quem que o Bruno tá dizendo aí, gente. Eu apaguei um pouco a live, peguei a live meio pela metade. Vambora pra frente aí, se não acumula e nós não conseguimos mais. José Guilherme cumprimentando a Bruna Gplay, José Guilherme cumprimentando a Esther de Camargo, uma YouTube de verdade. Imagina, José, não se preocupe, amigo. Cantil da Paz disse, mandei, embora. Esse desocupado já entrou na minha live. Aí, então já é uma bobeirinha. O José Guilherme diz, Ana Paula, como está o Vitor? Aí está. Minha amiga Edmari, vai tocando aí que eu vou elaborar uma perguntinha aqui agora. Toca aí com o pessoal. A Esther de Camargo, José Guilherme, boa noite. Olá. A youtuber, Vitor, tá bem. Obrigada por perguntar. Tem alguém aí que tem alguma pergunta aí para nós? Manda aqui, José Guilherme, hein? Você sabe o Chapolin Colorado? Não contava com a minha estúcia. Não contava com a minha estúcia. Falta oito minutos para as duas horas, hein? Falta oito para as duas, aqui para mim, aqui para mim caiu por causa daquele apagão que eu dei na live, e aqui para mim não marca. Vou fazer uma perguntinha. Vou fazer uma perguntinha. Quantos likes tem aí, Edmar? E aqui para mim não mostra. O like não mostra, mas mostra que está 21 pessoas. Aqui para mim só mostra também as pessoas. Quem aí, pessoal? Fala para nós quantos likes. Vai chegando aí, deixa o like da amizade, deixa o like do amor, deixa o like para nós se alegrar, deixa o like para a hora que nós finalizar a live, eu tirar print, pôr na comunidade, tirar um print, mandar para Edmari, mandar para todo mundo, ver aí que graças a Deus e a vocês a live foi um sucesso, gente. Manda aí, a Ingrid Nanda está dizendo, deu 23, a Ana Paula disse 24 likes, 23, 24, está mais ou menos. A pergunta que eu tenho para vocês é qual o animal que anda com as patas? Eita, essa eu quero ver, essa é para mexer com o sul Mato Grossense, com o sul de São Paulo, para mexer com o Nordeste, é para mexer com todo mundo, vamos ver quem adivinha. Qual o animal que anda com as patas? agora eu quero ver. Sua alegria durou há pouco momento. Eu não sei se eu fico alegre que é Cantinho da Paz ou se eu fico triste. Tem que ficar alegre. Fica alegre que é Cantinho da Paz, a Cantinho da Paz diz, é o pato, é o pato, Edmari. E a Dona Sterk me falou Canguru? Não é o Canguru, irmã Sterk, é o pato, 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 Cantinho da Paz, é o pato, Cantinho da Paz. É o pato da Paz. É isso aí, Bruna Gplay mandou aí, um chat, mandou um chat para nós, obrigado Bruna Gplay. mandou um chat de dois reais aí para nós, obrigado Bruna Gplay. Deus abençoe. Está aí o meu amigo Carvalho de tudo um pouco, passando para curtir e deixar o live. Fala uma boa noite para o nosso amigo Carvalho, irmã Edmari. Boa noite, senhor Carvalho. Bem-vindo, viu? Eu conheço o senhor Carvalho. Aí, bonito. Já fui nos vídeos dele, top, top. Eu também conheço ele, eu também sou inscrito no canal dele também. Que bom! O Guilherme disse, o José Guilherme disse, Bruna, não falo mais com você. Oxe, o que está acontecendo, meu amigo José? Vamos sorrir, vamos fazer amizade, vamos brincar. É o local de brincar. O Cauã disse, foi, fui ocultado por Bruna Gplay. eu não vi aí o que é que o Cauã falou, mas se você falou besteira, Cauã, a Bruna ocultou tua mensagem, mas te deu uma nova oportunidade para você voltar na live, então, e conversar numa boa. Eu não vi o que você disse, mas se ela te ocultou... O seu Carvalho falou, está falando boa noite para o José Guilherme. Boa noite, José Guilherme. Ah, e o José Guilherme disse que a Bruna ignorou. Não, José, eu não estou defendendo ela, não, mas ela é muito bacana para fazer esse tipo de coisa de maldade. Eu tenho certeza que é porque, graças a Deus, a live, o chat, fica rodando, 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 rodando. Nem eu e nem a irmã Edmar estamos conseguindo nem cumprimentar vocês da maneira mais correta, da maneira mais cabível, porque está muito divertido a live, está muito bacana, então, eu tenho certeza que ela não fez isso com maldade com você, não. Bruninha, minha amiga, não é, Edmar? Bruninha, minha amiga, vem aí, dê uma atençãozinha aí para o meu amigo José Guilherme, por favor, vem aí. O Bruno diz, lê aí a mensagem do Bruno, irmã Edmar. Eu convidei o amigo Carvalho para esta live, ele é um amigão, pena que ainda ele não aceita fazer live compartilhada, mas quando ele quiser será bem-vindo, com certeza, não é, momento? Verdade, mas ele vai aceitar, se Deus quiser, ele vai ver que a live compartilhada agora, nesse momento, ela é um conteúdo que está em alta no YouTube, na plataforma, então, se é um conteúdo que está em alta e nós queremos alavancar o canal, nós temos que aproveitar de tudo enquanto até a perninha, para nós subir, né? Então, na hora certa, o nosso querido irmão Carvalho, ele vai aceitar e fazer uma live conosco, fazer com a Edmari, fazer com o Bruno, fazer aí com a Ana Paula, vai fazer com todo mundo aí, o Bruno diz, boa noite Carvalho, o José Guilherme disse, Bruna, não, não vamos discutir, pessoal, a live está tão bacana, a live está tão amorosa, tão bacana, que é local de nós amar uns aos outros, né? Nós que somos aí cristões, servos do Deus Altíssimo, tudo que nós não podemos ter dentro de nós é raiva, rancor, ódio, isso não nos leva ao encontro do Pai Celestial, isso deixa nós longe do Pai, porque o que nós faz com Deus, o que nós maltrata Deus, o que nós rejeita Deus, o que nós às vezes fala mal de Deus, e ele diz que ainda nos ama, amém, ele diz que ainda nos ama, então, nós somos a criatura criada, filho e semelhança dele, então nós temos que ter dentro da nossa mente mais paciência, mais compreensão, dentro do nosso coração, mais amor, mais humildade, e mandar embora a raiva, o rancor, a falta de paciência, e termos o fruto do Espírito Santo, longa amenidade, temperança, domínio próprio, esse é o fruto do Espírito Santo, nós temos que pegar esses frutos pra nós, eu tenho certeza que a Bruna vai conversar contigo, tenho certeza, só se você não quiser, mas pelo pouquinho que eu conheço ela, ela não faz isso, ela não faz, a Bruna de play, o Bruno diz, boa noite, José Guilherme, uma youtuber diz, a youtuber de verdade disse, José Vitor, está estudando muito, não está podendo ir nas lives, o José Guilherme diz, Ana Paula, entendi, a Ana Paula diz, mas assim puder, ele vai aparecer, que bacana, o José Guilherme disse, Bruno informa, gratidão, meu amigo, o Bruno disse, José, você faz live, não? Eu acho que não, se o José fazer, ele vai vir fazer uma live com nós, ele vai vir fazer uma live aí com nós, né, Edmari, o José Guilherme disse, Bruno informa, não, a Bruna diz, bota pra subir, o José Guilherme diz, Enivaldo, nem vou mais cumprimentar ela, ai meu querido, então aí já fica no seu critério, que eu não posso opinar, nem pra um lado, nem pro outro, porque eu amo vocês dois, aí ó, ela tá te cumprimentando, eu não falei pra você que ela voltava, aí ó, Bruna Gipley tá dizendo, boa noite José, pra todo mundo, pra todo o país, ela tá te cumprimentando, aí vai depender agora, só de você, não depende de mim, não depende da Edmari, não depende das pessoas que tá na live, depende de você, se ela errou contigo, ela veio aí, ó, nas redes sociais, pra poder redimir o erro dela, a Cantinho da Paz diz, vamos brincar pessoal, vamos Cantinho da Paz, manda aí uma pergunta pra nós, YouTube de verdade, emoji, o Carvalho diz, Cantinho da Vi, fui nos seus shorts, deixei um comentário lá, a Bruna disse, José, estou rodando 20 lives, estou aqui, e lá, e acular, se não respondi, tenha temperança, e calmaria, eu respondo todos, só não tenho tempo, eu te disse que ela responderia, Edmari, cadê o maridão, diz a Ana Paula, acabou de chegar, lê daí pra baixo, Edmari, agora é contigo, lê daí pra baixo, o Daí, acabou de chegar, Aninha, o José Guilherme, já estou acostumado com isso, cumprimentar, e depois de duas horas, a pessoa me cumprimentar, bora que bora, bora que bora, a youtuber está mandando um abraço pro Adair, pode deixar, Aninha, ele acabou de entrar, eu falo pra ele, que você mandou um abraço pra ele, a Anos Dourados está rachando os bicos, o Carvalho de Tudo Um Pouco, Bruna Gplay, boa noite, e Deus te abençoe sempre, o Carvalho de Tudo Um Pouco, Bruna Informa, boa noite, aí, o irmão Momento leu o José Guilherme, leio, leio lá, vamos lá, pessoal, o Bruno pedindo desculpa, porque não sabia que a Bruna estava aí, com as contas, no final, pessoal, vamos aí acertar as contas, e vamos virar amigos, vamos virar parceiros, vamos ser aí, amigo, quem sabe um dia nós podemos conhecer pessoalmente, uns aos outros, principalmente vocês dois, que moram aí coladinho no Rio de Janeiro, a Bruna mora aí no Goitacazes, Goitacazes, não lembro, acho que tem um sobrenome antes, tem um nome antes, não sei o que do Goitacazes, o José Guilherme, mora aí pra frente um pouquinho do Rio de Janeiro, quem sabe um dia vocês podem se encontrar, ser amigos, né, conversar, a Ana Paula diz, oi Márcia, bora jantar, eita, eu tô com fome, tô com fome também, irmã Edmarie, toca aí, que deu fome, na Ana Paula falar isso, eu vou lá dentro buscar algo, pra me dar uma beliscada, toca daí, toca o bonde, ai meu Deus do céu, bora jantar então, pessoal, 17 pessoas na live, ao cantinho da paz, aí vai a pergunta, o que Jó disse, quando soube que, havia perdido seus sete filhos, a toda sua fortuna, ai, ai, o Daír, você sabe responder essa pergunta? O Daír é bom de Bíblia, cantinho da paz, eu vou perguntar pra ele, se ele sabe responder essa pergunta, ele acabou de chegar, aí, pessoal, vocês sabem responder, essas, essa pergunta que o cantinho da paz, enviou aqui pra nós, o que Jó disse, quando soube que havia perdido, seus sete filhos, e toda sua fortuna, o José Guilherme diz, Renivaldo, isso nunca vou fazer, Bruna, a live já já está encerrando, 20 horas termina a live, tá gostando, Edmarie? Nossa, pra mim foi uma benção, tá participando dessa live, com a presença de todo mundo, todos que passaram aqui, todos que estão aqui ainda, muito, muito bacana mesmo, foi o Jó, sim, Bruna, o que que Jó disse? quando ele soube, que ele tinha perdido, seus sete, seus sete filhos, eu, eu, eu não me lembro, o que que foi que Jó disse, quando ele, ele soube que seus sete filhos, tinha, ele tinha perdido, a live está top, 13 pessoas na live, muito legal, obrigada, eu agradeço, em nome do momento, todas as pessoas, que estão aqui com a gente, até agora, duas horas de live, obrigada, que Deus abençoe a cada um, as brincadeiras foram maravilhosas, todo mundo interagiu, de forma respeitosa, isso é muito legal, né, muito bacana mesmo, ao cantinho da paz, opções, blasfemo contra Deus, ou disse, bendito seja Deus, Deus deu, Deus tira, eu vou na opção, B, eu não sei se eu estou certo, mas eu vou arriscar, eu vou na opção B, bendito seja Deus, Deus deu, Deus tira, e aí, Bruna, você sabe responder a pergunta? O que que Jó disse, quando ele soube, que tinha perdido, seus sete filhos? Cantinho da paz, acertei, Edimari, você acha que vai bater, quantas visualizações, e depois faça essa pergunta, pro momento, cantinho da paz, parabéns, obrigada, cantinho da paz, eu estou lendo a Bíblia, todo dia, sabe, acho que eu estou tendo, uma conexão bem boa, com a palavra, estou lendo todo dia, de manhã, meu devocional, ó José Guilherme, Bruna, perdão, por ter te cumprimentado, e não saber que você estava, com 20 contas abertas, Bruna, olha que lindo, o José está pedindo perdão, para você, Matheus Rodrigues, boa noite, a Bruna, José, tudo bem, a Bruna, fica em paz, você está bem? A Bruna está perguntando, para você José, se você está bem, ao cantinho da paz, salve, Rodrigo Paiva, eita, Glória, 16 pessoas na live, deixa eu anotar aqui, Bruno, o que você perguntou, porque o chat vai, vai subir, e, eu vou perguntar, para o momento, ele foi comer, dar comida para o Pedro, mas está top, top essa live, está muito boa, eu não tenho ideia, de quantas visualizações, vão alcançar, mas eu creio, que não vai ser pouca, não, vai, você acha, que vai, bater, quantas visualizações, quantas visualizações, e depois, faz a pergunta, para o momento, vou fazer, a hora que ele voltar, ele deve ter ido, você faria parte 2? Claro que sim, combinadíssimo, o José Guilherme, próxima live, só te cumprimento, quando você estiver desocupado, eu falo com você, está ok? Está aí, José Guilherme, o primeiro passo, você já deu, o Carvalho, Bruna, fui no seu canal, deixei comentário, fui no seu short, se gostei da dica, da sua irmã, da sua mãe, colocando limão nos ovos, para cozinhar, Momento, Cheguei, a Bruna, deixou uma pergunta, para o irmão aqui, manda ver, ela disse, quanto você acha, que vai bater, de visualizações, essa live nossa? Essa live nossa, vai superar, infelizmente, e felizmente, e eu tenho certeza, que se ele estiver assistindo aí, ele vai ficar feliz, porque, ele é uma pessoa bacana, ele é um menino de ouro, ele é, ele é meu membro, ele é um cara muito simples, então, eu tenho certeza, que ele é daquele, que alegra, com a alegria, dos amigos, se eu estou falando dele aqui, é porque ele está no meio, num bom sentido, da mídia, que está quem? Aninha, em primeiro lugar, Bruno, em segundo lugar, Bruno, em terceiro lugar, de novo, com 911, e o Rodrigo, com 777, se eu estou falando dele aqui, é porque a live dele também, causou, se não tivesse causado, eu poderia jogar lá para baixo, por exemplo, então, se eu estou falando, é porque a live dele também, causou, tenho certeza, que ele vai entender, o que eu estou falando, que ele é um menino, muito ativo, eu falo para você, que se nós não pegar, o Bruno, com 911, se nós não pegar o Bruno, a live do Rodrigo, não vai bater, eu falo, que de 777, não vai passar. Meu pai, 22 pessoas na live, até agora. Pessoal, não vai rir do meu cafezinho, é porque eu estou com pressa, não deu tempo, de eu achar, uma vasilha adequada, não vai rir do meu café, eu estou tomando, café com leite, não vai rir, do meu cafezinho com leite, Edmar, segura aí, não vai rir, do meu café, não vai rir, vocês vai tocando aí, ó, eu vou chamar o Dair para ver, onde o irmão está tomando café, na bacia, olha aqui, ó, meu Deus do céu, olha o cantinho da paz, quantas pragas recaiu sobre o Egito? José Guilherme pediu, Renival do perdão, José, fica em paz, cara, você é meu amigo, você é meu irmão, rapaz, quantas vezes você me ajudou, na madrugada, você acha que eu estou daqui, magoado por você, cara, jamais, você é meu parceiro, você é meu parceiro, a Bruna é minha parceira, todo mundo que está aí, é meu parceiro, você acha que eu estou chateado com você? De maneira nenhuma, cara, amo ser em Cristo Jesus, você está aqui, ó, você está aqui, você é meu parceirão, rapaz, fica em paz, fica na live, brinca, adverde, conversa, vamos brincar, brincar, só não vale, a hora que for tirar o print, tira comendo, tomando café na bacia, tá? A única coisa que não vale, é você ficar rindo da minha vozinha, isso aqui é o pratinho que eu como, é o pratinho que eu bebo água, é o pratinho que eu bebo leite, é o pratinho que eu como a sobremesa, a salada, não vai dar risada da minha bacia. A Cantinho Davi voltou, ela estava dando banho no bebê, o Cantinho da Paz, eu acho o Cantinho da Paz, que são sete pragas que recaíram sobre o Egito, não tenho certeza, Anos Dourados falando boa noite, eu também acho que é sete, de que foi o piolho, foi o piolho, a rã, os gafanhotos, daí, qual foi a sete pragas? Sapo, o sapo, o sapo não foi os mesmos rãs? É. Qual mais? A mosca. A mosca. Isso, é mesmo. Então foi as rãs, gafanhoto, o piolho, as moscas, o sangue na água. Tem essa passagem na Bíblia, mas não sei se isso foi uma praga, não lembro agora. A Bruna diz, vou tirar print, fala pra ele, se preparar pra foto. Aqui, ó. Tira a foto, ó. Tira a foto, minha bacinha, Bruna. Opa, opa, peraí. A foto tá aqui, ó. A hora que tirar, avisa, senão a gente vai ficar aqui, pra ser pintado. É, senão vou ficar o dia inteiro. Tirou, hein? Tirou a foto? Eu acho que sim. José Guilherme diz, tá ok, Renivaldo? Estou impressionado. Não, meu amigo, você tá comigo, rapaz. Você é meu parceiro, você é meu amigo. Quanto tempo você ficou comigo? Tinha live que ficava eu e o C a noite inteira. Tinha live que ficava eu e a Bruna a noite inteira. Tinha live que nós ficava a noite inteira, só nós, batendo papo e me ajudando. Aí, por uma coisa simbólica dessa, você acha que eu vou ficar chateado com o C? Eu vou tocar o C da live. Eu vou te... Jamais. Você tá aqui, cara, ó. Você tá aqui, ué. Você é meu amigo, é meu parceiro, rapaz. Vamos lá, Edimardo. Pode continuar lendo. Pode continuar lendo que eu tô desatualizado. E eu também. O meu já rodou, já. Ah, então vamos começar aí. Um aí pra nós atualizar de novo. Vamos começar aí. Vou começar no Bruno, ó. Tira a bacia da foto pra tirar foto. Tira aí a bacia. Tira a foto nossa, então. Já tirou. Eu acho que já tirou. Eu acho que a Aninha tirou. A Aninha também tirou? Eu acho que sim. Canal Dourados. Edmari, tu é... fotogênica. A irmã ficou bem na foto. A Márcia sempre fala isso. Renivaldo, cadê o povo da madrugada, então, José? Não deixaram nós fazer mais a lágrima madrugada. Aí nós só vai fazer aqui à tarde. Não deixaram mais. Vixe. É, o gerente disse que não era pra fazer mais. Mas eu não clamo dele, não. Eu não clamo dele, não. Por quê? Ele deixou eu fazer live quase... Ah, eu não sei data, eu vou marcar mais ou menos. Ele deixou eu fazer mais ou menos quase uns seis meses de live. No serviço, né? Isso. Então, não vou aclamar dele. Não vou falar. Vou falar assim, ó. Um abraço pra você, Marcos Assola. Um abraço pra você, a Gislaine e a sua filha aí na sua casa agora. Um abraço pra você. Se tô falando mal de ti, isso é o mal que eu tô falando. Desejo um abraço. Que você seja feliz. Não clamo por você ter pedido pra mim parar com a live. Que eu sou submisso a você. Mas eu sei que você também é submisso a alguém. Né? Você tem alguém acima de você também. Então, Marcos Assola, se você estiver vendo essa live, eu te agradeço muito por ter me deixado fazer live quase seis meses. Então, ó. Bacana. Toca aí, irmã Edmar. Então, parou no Bruno, né? Aí, a Márcia falou que eu sou fotogênica. Márcia, você também. Eu vi sua foto que você tirou. Quando você fez compartilhada, ficou top. Ô, José Guilherme. Renivaldo, cadê o povo da madrugada? A Aninha. O Bruno, essa live vai bombar. Vai passar a Aninha. Não sei, não. Não sei, não. A youtuber mandando um emotio de coração. O Bruno, essa live vai bater oito mil visualizações. Ó, José Guilherme. Renivaldo, aquele povo que te seguia na madrugada, nunca mais apareceram. Aí, eu não sei. Porque eu não conheci o irmão Renivaldo na madrugada. Uma boa parte, ele tá certo. Uma boa parte. Uma boa parte. Elza Ramalho. Boa noite. Ramalhão. Boa noite. Alô. Alô, está aí? Edmaria, seu amigo come de bacia. Ele sofre de insansiedade alimentar. Cá, 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 cá. Sei não, viu? É um pratinho. É um pratinho. Ele sempre come nas lives dele. Mas a primeira vez que eu vejo ele na bacia. A Guilherme. Elisa Ramalhão. Sim. A Anos Dourados. Oi, Elisa. Olha o Carvalho de tudo um pouco. Canal Anos Dourados. Fui no seu canal, nos shorts e te abracei. Obrigada. Fernanda Crochê e Variedades. Está comendo na bacia. Cá, 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 cá. O Cantinho Davi. Vai lá me abraçar, gente. A Fernanda Crochê e Variedades. É sucrilhos? Eu acho que é pão. É pão? Bolachinhas. Bolachinhas. A Anos Dourados. Carvalho, vou em você. A Anos Dourados. Obrigada. O Carvalho. Bruna Geprey. Te abracei também. O Bruno informa. Te abracei, Vi. Faremos uma live sexta-noite. Cantinho Davi. Chegou o meu amigo Joalisson. O meu amigo Joalisson. É um da turma da madrugada aí, ó. Falamos da turma da madrugada. Chegou um amigão aí, ó, Edmari. Joalisson. É um moleque. Eu falo moleque pela idade dele, mas é um homem. É um homem. É um moleque novo. Era jovem. Chegou na live pela primeira vez. Me respeitou. Me chamou ali de tio. Trocou ideia. Nós bateu ideia. Fez amizade. O José conhece ele aí. A Bruna conhece ele. E ele sempre ficou na nossa live na madrugada. É o Joalisson. Um abraço pra você, Joalisson. Um abraço, meu querido. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Olá. Joalisson. Bem-vindo. A Fernanda, a Fernanda diz, amo biscoito com leite. Eu gosto muito, é daquela, acho que é uma Bel que fala. É uma redondinha, bem voltada pra torradinha, que ela tem duas ou três espécies que vem junto dentro do saquinho. É uma redondinha, é um triângulo e parece que é uma meia quadradinha. É da marca Mabel, não é? Ela é um pouquinho cara. Ela é um pouquinho mais cara. Eu gosto bastante daquela. Eu gosto de pôr, eu gosto de pôr, pôr na geladeira, deixar descansar. E aí se eu for fazer uma live, ou assistir um filme, ou alguma coisa, bem mais tarde, na hora que dá aquela fome que a barriga roncar, sem comentário. Toca aí, minha amiga Edmari. Lê aí a galera que eu vou inventar uma aqui. Lê aí a galera que eu vou inventar uma aqui. A Aninha falou que são sete pragas. Cantinho Davi, Bruno, não dá, esqueceu, kkkkk. Ó o Bruno, aqui no Rio, nós fala, biscoito ao leite. Ó o Bruno, devemos marcar. Ó o Carvalho, boa noite para todos, agora vou dar uma saída. Se der tempo, retornarei, aguardando visitas. Obrigada, Carvalho, Deus abençoe. Ó o Joalho. É isso aí, meu amigo Carvalho. A Fernanda, amo biscoito com leite. A Ana, tirei print. Ó o Bruno, Carvalho, está acabando a live. Sim, está acabando já. Fernanda, estou abraçando os amigos, depois vou nos cantinhos. Ó o Joalho, eu gostava demais das lives da madrugada, meu amigo, abração. Valeu, Joalho, valeu, valeu, valeu. Vou ler um pouquinho, irmã, se a senhora parou no Joalisson. Deixa eu descansar a sua voz. Bruno, se chama Maizena. É, não sei se é de Maizena, não, Bruno. Fernanda, kkkkk. O Coração Paulista diz, boa noite, Aninha. O Coração Paulista diz, fui em você, Carvalho. O José Guilherme diz, Fernanda, crochê. Variedades, boa noite. A Ana Paula diz, oi, Patrício. Boa noite. Quem que é o Patrício? Fala pra mim, gente. Quem é o Patrício? Coração Paulista, do canal Coração Paulista. Ah, verdade. Na outra live, ela tinha me avisado. Segue aí, irmã. Lê mais um pouco também. Lê mais um pouco. Ó, o Bruno. Valendo. Seja membro. Edmarie, me responda a minha pergunta. Qual o nome do filho mais novo do Renivaldo, dos principais donos do canal do momento? O filho mais novo é o Pedro, não é? Não. Será que a irmã acertou? Ah, até onde eu sei. Até onde eu, quando eu participo das lives que eu vejo, eu vejo o Pedro. Ou é o peludinho que aparece aí do lado, aí. É o Pedro. É o Pedro Lucas. 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 É a minha paixão. É a minha razão de viver. Eu só vejo dois. Eu vejo o Pedro e vejo o que estava aí do ladinho, peludinho aí, bonitinho aí, o seu filho pet. O seu filho pet. Verdade. Tem três pets. Tem três pets. A Lara, o Negrinho e a Pandora. Valendo seja... Mas como eu não sou monetizada ainda, vai ter que ser membro do Momento. Aí, Momento. O Bruno membrou com você. Eita! Mais um membro do canal do Momento. Bruno, 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 Bruno. Obrigado, Brunão. Obrigado a todos, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Bruno, pelo carinho. Obrigado, 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 obrigado. Cantil Davi, emojis. José Guilherme, Descolação Paulista. Boa noite. Sim, irmã. A Fernanda aqui em cima. Boa noite, José Guilherme. E o João Alisson. Estou saindo agora para ir treinar. Quando eu voltar, se você estiver fazendo live ainda, eu compareço. Abraço, meu amigo. Foi bom rever você. Abraço para você, João Alisson. Satisfação em te rever. Quero ver você aqui mais vezes, meu querido. Amanhã tem mais. Depois da manhã tem mais. Esse ano tem mais. Em 2010... Em 2010? Não, tem que seguir para frente. Em 2030 tem mais. Em 2040 tem mais. Em 2050 eu já aposentei do YouTube. Já aposentei. Chegou gente nova. Chegou? Na live. É. Quem é? Roberto Garcia? Mais um membro, mais um membro, meu amigo Roberto Garcia. Então está aí agora o nosso Bruno em fórum, nosso novo membro. Roberto Garcia já faz acho que um mês ou dois que ele é um membro. A Bruna, a Bruna Gplay é nossa membra também. O nome dela não está azul, é... Verde. Porque ela está moderada, então o nome está azul. Aí, ó. A Fernanda, ó, irmã. Ó a Fernanda. A Fernanda Crochê Variedades. Deu quatro reais pra nós. Parabéns, Fernanda. Gratidão, Fernanda. Que Deus te abençoe. A Fernanda é uma pessoa incrível. Deus te abençoe. Bacana. Abençoe sua família. Que Deus nunca há de deixar de faltar, não só na sua família, mas na família de todos que estão aí, porque tem uns que estão ajudando, sendo membro, uns estão ajudando com mensagem pagas, outros estão ajudando com a presença e o like, os outros estão ajudando com as perguntinhas e as respostas. Então, irmã Edmari, todo mundo merece uma salva de palmas. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Não é só quem é membro, não é só quem pagou a mensagem. Todo mundo está aqui no coração do canal do momento. Eu agradeço, gente. Beijão pra vocês. Bora que bora, senão eu choro. Bora que bora, senão eu choro. Em agradecimento, eu choro. Chegou a pessoa nova aí, irmã Edmari. Priscila. Priscila Oliveira, boa noite. Boa noite a todos da live. Bem-vinda, Priscila. O momento já conhece a Priscila, que ela já está de roupinha. Conheço, conheço a Priscila. Gente, ó, enquanto eu mais a irmã Edmari estiver conversando, batendo um papo, brincando, eu conto com a colaboração de todos vocês que estão aí na live. José Guilherme, Cantinho Davi, Bruna, Fernanda. Todos vocês. Vai cumprimentando essas pessoas que vai chegando nova aí. Se nós interter conversando aqui e a pessoa nova passar, vocês chamam a atenção. Momento, momento. Passou a pessoa aí que você não lê. Olha o momento. Olha o momento. Presta atenção. Olha o momento. Mas, gente, agradeço. Vocês é muito participativo. Vocês é... Vocês é nota mil. Vocês é nota mil. Arrasou, né? Arrasou. Arrasou. Arrasou, 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 arrasou. José Guilherme. José Guilherme era meu companheirão lá do posto. Porque lá no posto eu montava o telefone, irmã. Eu não lembro se a senhora já foi em alguma live em mim lá do posto. Eu não tenho certeza, não. Não, eu conheci, sim. Na verdade, eu conheci o seu canal antes de conhecer o Bruno. Que eu estava rodando no YouTube. Eu entrei numa live do senhor. O senhor estava cuidando do Pedro, na verdade. Ah, tá. Então é capaz que a senhora já foi em alguma live minha lá no posto, sim. No posto eu não tenho lembrança, não. Mas na sua... Eu já fui. Então, eu montava o celular lá e eu tinha que ficar saindo da frente do celular pra ir abastecer, voltava, abastecer, voltava, abastecer, voltava. José Guilherme ficava lá no chat representando lá. Quando os outros entravam, ele falava boa noite. Ele falava, ó, o Renival trabalha num posto de gasolina. Ele foi abastecer, mas não sai não. Volta, volta já. E o Itália ficava ali segurando a pessoa. A Bruna, o Bruno, mais outras. Então, por isso que eu disse que eu tenho um carinho especial pelo José. Que jamais eu ia querer perder o José por uma coisinha simples. Jamais eu quero perder a Bruna por uma coisinha simples. Jamais eu quero perder a Fernanda, Robertão, a Edmari, o Carvalho. Enfim, jamais eu quero perder todos vocês por coisas simples. Eu me sinto triste quando eu vejo, talvez, vocês atritarem, porque eu quero que vocês sejam o quê? Amigos. Quero que vocês sejam amigos. Amigos. Tem mais pessoa nova aí. Tem mais pessoa nova aí. A Code... 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 Ai, Jesus. Code Game, Pé. Code Game? Code Game. Like de fortalecimento. Juntos somos mais fortes. Perfeitamente. Isso mesmo. O Robertão está cumprimentando aí a Priscila. Eu gosto desse homem, diz o Robertão, que gosta bastante de mim. Eu também gosto de você, vocês. O José é um amigão mesmo. É bacana. José Guilherme disse, Priscila, tenho que ir mais nas suas lives. Oh, mas o tanto que for, já ajuda, Guilherme. O que manda é o quê? O amor, o carinho. José Guilherme disse, Renivaldo, cadê o Palmeirense? Está lá no posto, todo dia. Nossa amiga Priscila Oliveira. Seja bem-vinda, minha amiga Priscila Oliveira. Ela está com o zebojo do bocudinho, assim, ó. Emojo do bocudinho. Seja bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. O Robertão disse, valendo um real. Qual o nome dos três cachorros que tem na casa do momento? Quem tem que responder é a Edmari. A Edmari. Foi falado aqui, Edmari. Eu falei aqui, Edmari. Eu falei assim, ó. Eu pus os dedos assim, ó. E falei os nomes assim, ó. Eu vou dar uma dica. São duas fêmeas e um macho. As duas levam nome de pessoas. Valendo. Valendo, 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 valendo. O José diz, Renivaldo, cansei de ficar sozinho nas suas lives. Verdade. Tinha hora que o José dormia, gente. Eu acordava ele. José! José! E falava, ô, Renivaldo, estou por aqui. Eu lembro. Aqui não esquece dos amigos, não, meu amigo José Guilherme. Não esquece de tu, não, cara. A live está encerrando. Falta dois minutos. Falta dois minutos. Então, tem o tempo da Edmari acertar, Edmari. Ó, o... O Roberto está falando para a Pri me ajudar. Porque eu, de verdade, eu vou ficar devendo. Eu não sei o nome dos seus filhinhos pet. Pessoal, ajuda a Edmari a lembrar o nome dos meus três cachorros. É um macho e duas fêmeas. Luluzinha! Luluzinha! Não, não é Luluzinha. Boa noite a todos da live, diz o canal dos Dourados. Roberto diz, Pri, você sabe. Ajuda a Edmari, Pri. Priscila, ajuda a Edmari a acertar o nome dos meus cachorros. O José diz uma dica. Lulu! Luluzinha! Ó, eu vou ajudar um pouco a Edmari. O macho, o cachorro macho... A minha filha e a minha neta colocou o nome dele, o nome dele, de Lulu. O macho, então, chama Lulu. Eu que chamo ele de negrinho, porque ele é todo preto e eu gosto de Lulu. Então, um ajuda a pai Edmari. O macho chama Lulu. E as duas fêmeas? Uma fêmea é Pandora. Olha! Tá apertando aí pra Bruna. Pro Roberto. Tá apertando. Já acertou o Márcio, que é Lulu. Já acertou uma que é Pandora. Falta aquela amarelinha. Falta aquela amarelinha. Falta aquela amarelinha. Essa madrugada não vou dormir hoje, diz a Ana Paula. Esther de Camargo está por aí também. Seja bem-vinda, minha amiga. Canal Dourado diz... Oi, Elisa. Eu vou lá. Obrigado, Canal Dourado, por me dar esse toque, porque eu não vi a Elisa. Pode ir falando o nome da cachorra aí, Edmari. Elisa Ramalhão. Elisa Ramalhão de Lulu, você já adivinhou, que é o nome do cachorrinho macho. E a outra você já adivinhou, que é a Pandora. Agora falta uma. Aquela amarelinha. Pipoca. Não, é nome de pessoa. Ai, meu pai. A Dona Esther sabe, Dona Esther, como que chama a cachorrinha amarela do momento? Fala aí. Ela está todo dia aqui na live, porque ela gosta de fazer live comigo. E eu falo o nome dela todo dia na live. Canal Dourado, beijo para a Aninha. A Elisa Ramalhão disse... Lulu, pega a pipoca. Não é. Lulu é, mas pipoca não. Dá a primeira letra. Então tá bom, vou dar a primeira letra. E é nominho pequeno, pequenininho, pequenininho. A primeira letra é... Laranjinha? Laranja? Não. A primeira letra é ele mesmo. Esther de Camargo. Roberto diz... Isso que dá... Não restar atenção na live, KKK. Foi dito três vezes. Mas eu prestei, é que eu não memorizei, porque tem tantos comentários aqui, fica rodando, rodando, rodando. Você fica... Rodando. Estão de Camargo está por aí. É Laura. Quase. Lorena. Rapô na trave. Rapô na trave. Lorena. Rapô na trave. Não, não tira o foco, o foco da Laura. Não tira o foco da Laura. Serrapô. Daí, fala. Serrapô. Que tem nome que... Roberto diz... KKK. A Fernanda diz Priscila. A Esther de Camargo. Eu acho que a minha, que eu tenho, era... Priscila. Eita, a Fernanda tinha uma cachorrinha pro nome de Priscila. A Elisa disse... A Elisa disse, Lana ou... Ó, a Priscila, Ramalhão, tá dando uma dica, e eu vou deixar pra Bruna Gplay decidir o jeito da dica que ela vai te dar. O nome da cachorra tá na dica que a Elisa Ramalhão deu. Aí fica entre a Edmari e a Bruna. Fica... A Bruna não. O Robertão. Fica entre a Edmari e o Robertão. O nome da cachorra tá aí na dica da Elisa Ramalhão. Lara! Gente, não é justo eu deixar ela na angústia. Não é justo eu deixar ela na angústia. É Laurinha! O cachorro chama Negrinho. A capa preta chama Pandora. E a Sharpei chama... Larinha! Lara! Lara! Lara, 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 Lara. Acertou aquela primeira vez que a senhora disse Lara. A senhora acertou. Agora é só apertar o Robertão. Tá aí, ó, meu amigo Robertão, deixando aí mais um e onze. Mais um real e onze pra nós de mensagem paga. Tá aí o meu amigo Robertão. Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Agora cobra do Robertão aí, Edmari. Um real. Eu não sou monetizada. Se ele se inscrever no meu canal, já tá valendo já. Aí, tá vendo, Roberto? Só de se inscrever no canal, então, da Edmari, já tá valendo. Então, faz o seguinte. Então, faz o seguinte. Seu vídeo! Já tá valendo. Tá valendo. Estão de Camargo disse Larinha. A Elisa disse Lara. É Lara mesmo, Larinha. A Fernanda disse Larinha. É Lara. É Lara. Estão de Camargo, Zemoji. Parabéns para todos, diz o Roberto Garcia. A Estão diz Deus abençoe o Roberto. A Fernanda Crochet, tá com o Zemoji, do Bocudinho. Tá aí uma jovem. Ela é uma jovem. Leila Cristiane Lima. Ela disse, oi! Ela é uma menina. Ela é uma jovem. Oi, Leila! Boa noite! Pode ler, irmã. Pode ler, pode ler, pode ler. O Roberto falou. Eu já sou seu amigo. Você faz parte da família da humildade. Obrigada, Roberto Garcia. Eu sou da família da humildade também. Ai, que bom! Graças a Deus que a gente tem bastante pessoas boas, né? Na família da humildade. Graças a Deus. Verdade, 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 verdade. Segunda pessoa da família da humildade, na live do canal do momento. Ele disse que é a segunda pessoa. Mas tem a Bruna, tem o Bruno, tem o Roberto, tem a Edmari. Tem quatro pessoas. Eu não sei se a Aninha também é. Não sei. Vocês dois são top. Obrigada, Dona Esther. A senhora precisa fazer uma live compartilhada com o momento. A Dani já aceitou. A Dani já aceitou. Ela já conversou com a nossa amiga Esther de Camargo. E a Dani aceitou fazer a live compartilhada conosco. Então é ela, a surpresa de amanhã. Olha eu arriscando aqui, hein? Jogando... Será? Será que é? Se for pra mim, é uma surpresa boa. Se for pra mim, é uma surpresa maravilhosa. Eu tô dando um palpite. É lógico que ela não vai falar se é ela ou não, né? Mas eu tô dando um palpite. Pode ser ela, então. Verdade. A Leila diz, qual é o nome de vocês? O meu é Renivaldo. O meu é Edmari. Edmari. O Roberto diz, Bruno, é a cabeça. O Bruno é a cabeça. Chama a Priscila também, momento. Eu acho que o Bruno já chamou a Priscila. Eu acho que o Bruno já chamou. É porque tá... Graças a Deus, graças a Deus, nossa agenda tá que nem a agenda de cantor famoso. Graças a Deus. Já tá lotado. Então, nós temos que... Que tem aí ainda o Magal, tem a Dani, tem uma cantora góspio que vai vir no final de semana. Tem... Tem a Edmari. A menina aí agora... Ah, esqueci o nome dela. Tem a Priscila, tem a Priscila, tem a Priscila, tem... Vixe, tem um turbilhão de gente. Então, nós vamos eliminando cada semana três, cada semana três, cada semana três, até nós ver quem ficou sem chamar. Vamos ver quem ficou. Ah, tem a... Uma menina que ela tem um canal de game. Ela tem o cabelo azul e tem vez que ela vem de vermelho. A Xirra? Xirra? Não, não é Xirra. Ah, não lembro agora. Tem uma moça também da madrugada, não sei quem conhece. Vocês conhecem a Carla Braga? Carla Braga. Ela faz live, entra na meia-noite, até uma hora da manhã. Não, eu não. Não. Eu convidei ela, ela falou que vem também. Aí sim, hein? O Roberto diz... Eita, cantora gospel, cantora gospel. Vai vir. A Leila diz... Você mora onde? Eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Leila. Eu moro no interior de São Paulo também. Aí, ó... O Roberto diz o nome. É Maggie. É Maggie. E ela faz... Ela tem a conta por nome de Mística. A menina do cabelo vermelho e azul. Ela tem o nome de Mística. Ah, é? Já. Ela me recebeu super bem. Educada. Educada mesmo. Todo dia, noitinha, todo dia, noite lá no meu trabalho, eu dou uma pinceladinha lá no canal dela. Eu passo no canal dela. Eu passo no canal da Esther de Camargo. Eu passo no canal da Ana Paula. Eu passo nesse canal da Carla Braga. Eu passo no canal da Josi. Ela veio uma vez só na minha live, mas não tem problema. A Josi. A dica da Josi. Vocês conhecem? Dica da Josi. Não me é estranho. Eu acho que eu já fui lá já. Então, eu vou sempre no canal dela que eu posso. Sempre que eu posso. Ela veio uma vez, quando eu conheci vocês, a família do momento, em agosto. Do momento. Olha só. Tá vendo? A família do momento. Eu tô dizendo que vocês é minha família. Tá vendo? Tá vendo só? É a família da humildade. Mas é minha família que eu também sou humilde. É. A dona Esther falou. Essa lindona aí não vem na minha live. Eu vou quase todas as lives da dona Esther. Depois que eu conheci a dona Esther, eu comecei a frequentar a live dela. Eu vou sim, dona Esther. Eu também gosto de ir na live dela, porque ela é muito carismática, muito educada. Trata a gente muito bem. Eu gosto. É que eu não consigo ficar muito tempo acordada. Eu durmo cedo. Então, eu vou, fico o máximo que eu consigo ficar e depois eu vou dormir. Mas eu vou sim no canal da dona Esther. Ela tá rachando os bicos aqui. A Leila diz, vocês, é muito, o canal é muito legal. Obrigado, Leila. Obrigado, Leila. Leila cruzou hoje. A Esther de Camargo tá dando risada de nós aí. A Bruna diz, essa live bateu 2 mais 2, mais 1,99, mais 1 e 11. Quantos em total você recebeu nessa live? 2 com 4 são 6, 6 com mais 2, pode pôr 2, são 8. 8 com mais 1, 9 e 10. 9 reais e 10. Parabéns, gente. Parabéns, 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 parabéns. Obrigado pela atitude de vocês. Parabéns. E a live, irmã Edmari. Eu acho que a live já deixou pra trás. Ai, meu Deus. A live de 777, visualização, eu acho que ela já deixou pra trás. Eu acho que ela já deixou a de 911 pra trás. Nossa. Eu acho, porque começou fraca, começou ruim a live, fraca, pá. Mas quando subiu... Não caiu mais. Não caiu mais, foi até 62, 50, 55, 49, 30, 25, 20, 30, 35. E ó, pá, 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 eu acho que tá na briga. Eu acho que vai ficar, se não passar, se não passar a de 2.400, vai ficar brigando. Nossa. Nossa. Eu falo que essa live vai ficar brigando com a live do Bruno, que tá em segundo lugar. Mas eu acho que a Edmari ficou em, sei lá, parar agora, eu acho que pelo menos em terceiro, a Edmari tá. Já tá valendo, né? Vixe, meu Deus, pensa nisso, pai amado. Só de nós estar aqui, passando essa tarde junto, fazendo amizade, conhecendo as pessoas, sorrindo e de advertindo, pode até não bater 500, pode não bater 600. Só de nós estar aqui brincando, conhecendo uns aos outros, não tem preço. Não tem, exatamente. E foi uma live abençoada, né? Porque... Manteve o respeito desde o começo até o final. Isso é muito importante, né? Beleza. Verdade. Começou a querer ter alguma coisa, mas Jesus desceu... E ajeitou tudo. Amém. É verdade. Jesus desceu e ajeitou tudo. A Leila tá falando aqui, quanto é 22 mais 31 mais 887? Meu Deus. 22 mais 31 é 53. Qual é o outro número maior? 887. Vixe, ela apertou, hein? É pra deixar mais carreta. Esses tebradinhos... O meu só se for aqui, irmã de Mário, ó. Os meus só se for aqui, ó. Tá igual daí. Tá igual daí. Aqui já foi, ó. Aqui já foi. Vamos aí pensando, então. 53 mais 887, é isso? Isso. Tira 3 dos 53, joga lá, faz 90. Faz 90. Obrigada, dona Esther. Fica 890... Matei. Matei. Quanto? 940. 940. 940. Emojis tem aí com força. Emojis tem com força, ó. O Bill. Chegou um amigo bacana aí também, irmã Edmari. Chegou o Bill. Bill da pesca. Top. Bill da pesca. Boa noite. Deus abençoe você. Obrigada. Top, 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 top. Gente, quem não conheceu o Bill da pesca, tá aí o Bill. O Bill é muito bacana. Bora que bora, bora que bora, meu amigo. Tamo junto, Bill. A Bruna diz... Que horas acaba essa live? Ô, Bruna. Eu tô tão gostando da live. E tem tanta gente na live. Que eu vou ficar na dependência da Edmari. A hora que a Edmari quiser sair... 27 pessoas na live. 27, 27. Não é qualquer live. Tem hora que você passa aí duas, três horas numa live e fica com 8, 5, 4, 3, 8, 9, 5, 4. E agora, 21, 27, 30, 35, 40. Então, tá difícil de acabar. Tá difícil de acabar. A Dona Esther. Eita glória, a Dona Esther. Ela é animada. Ela é animada. Tem a volta. Dê a Edmari no seu canal? Depende da Edmari. Claro que tem. Vamos. Aí, Edmari. Então vai ter segunda live. Vamos deixar passar um tempinho. Pelo menos umas duas semanas. Pro povo dar aquela... Aí nós... Aquela acalmada. Eu vou vir preparada. Eu vou vir preparada com um monte de charadas. Prepara, hein, Bruna. Bruno, prepara. Aí nós vai bater 100 pessoas na live. Exatamente. Bilgo, Zemoji. A Bruna diz. Quanto que é? É, Bruna. Você entrou com a matemática agora, hein? Ajuda aí, irmã Edmari. Quanto que é? É, 56 mais 67 vezes 5. Ô, Bruna. 5 vezes 56. Vixe, é muito, Bruna. É muito. Mas eu vou tentar. A irmã Edmari vai lendo aí que eu vou brigar com essa matemática da Bruna. Vai lendo, vai brincando aí que eu vou dar uma discutida com essa matemática aqui. A Fernanda. Vou sair aqui. Um grande abraço a todos. Obrigada, Fernanda. A Fernanda, 940. Ela respondeu aquela outra pergunta lá de cima. O Bil da Pesca mandou anemote. O Bil da Pesca. Boa noite, Edmari. Boa noite, Bil da Pesca. Bruna Prey. Bil, seja bem-vindo. A Fernanda. Acertei primeiro. KKKKK. É a mesma, mas eu acho que rolou o chat, né, Fernanda? Ao Bil da Pesca. Boa noite a todos os amigos. A Fernanda. Bom descanso a todos. Obrigada, Fernanda. A matemática da Bruna. Matei a matemática da Bruna. Obrigada. Manda. A matemática da Bruna dá 347. Sendo que... Eu vou esperar ela responder para me explicar como que deu isso. Eu vou subir aqui para ela avisar aí. Deu 347, se eu não me perdi. Se eu não me perdi. Foi isso que eu disse, né? Foi. Vou marcar aqui. 347. 347. 347. Chega aí, Bruna. Vamos falar se é vero ou se não é vero. A Fernanda diz, bom descanso a todos. A Dona Esther falou que vai indo porque ela vai fazer a live dela. Obrigada, Dona Esther. Deus abençoe a sua vida, viu? Sua casa, sua família. Isso mesmo. Faça as minhas as palavras da Edmari. Deus abençoe a irmã Esther de Camargo. A Bruna falou que está errado. Por que está errado? Então, como é uma continha meio complicada, eu vou voltar lá para me somar de novo. Pode continuar lendo. Pode continuar lendo. Minha opinião é 615. Não sei se eu estou certa. Daí, 56 mais 67. Vezes 5. É porque é uma pegadinha, Edmari. É que é uma pegadinha. Não é somado do jeito que a gente vê aí. Não é somado assim. É de trás para frente e depois de... É de frente para trás e depois de trás para frente. Ah, então eu errei. É uma pegada. É uma pegadinha. Ó, a Leila mandou mais uma pegadinha aqui. Meu Deus do céu. Essa é braba. 543 vezes 34 mais 654. Meu Deus do céu. Obrigada, Fernanda. Dá 347, sim, Bruna. Eu vou te explicar. Ó. 5 vezes 56 dá 280. 5 vezes 56 dá 280. 280 mais 67. Tira 20 dos 67 e põe nos 280. Dá 300. 300. Sobra 47. 300 com mais 47. 347. Por que não é? Aê! Agora vamos atualizar. Pode falar, irmã Edmari. Dá 347, Bruna. Ela já deu o resultado aqui. Ela já deu o resultado aqui. Rola aí. O senhor vê aqui embaixo. Dá 391? Não, Bruna. Não dá, Bruninha. Não dá. Soma comigo aí, pessoal. É 5 vezes... Não, aí você mudou. Aí você mudou. Você botou vezes 57. Você mudou. Não mudou? Você mudou. Lá você tinha botado 5 vezes 56. Pode olhar lá em cima que você mudou. Eu vou olhar. Peraí. É, lá estava 5 vezes 56 mais 67. 56 mais 67 vezes 5. Aí, ó. Tá vendo? Você mudou, Bruninha. Não vem pegar eu, não. É 347. 347. Quem tiver calculador aí, faz pra vocês verem, ó. O jeito da soma é assim, ó. Você pega o 5, que tá lá no final. Você põe vezes o 55 que tá no começo. Você vai achar um valor. Aquele valor mais 67. Tem um celularzinho aí ou tem uma calculadora aí perto, irmã Edmari? O meu tem, mas descarregou. Tá descarregado? Então, alguém que tiver aí, faz a conta. Só que a Bruna, nesse de baixo, ela inverteu. Ela inverteu. Não é 5 vezes 67. É 5 vezes 56 mais 67. Eu te peguei, Bruna, nessa. Eu te peguei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual era a outra pergunta que alguém tinha, irmã Edmari? A Leila fez 543 vezes 34 mais 654. Essa de cabeça não bate. Porque o vezes ficou muito. O vezes ficou muito. Vai dar, tipo, quase milhões. Ou vezes. Então, vai dar muito na cabeça. Vai passar de mil. Vai dar lá pra 5 mil, 10 mil. Essa tem que quebrar a cabeça, hein? Nossa, essa é só pra quem é matemático mesmo. Se o meu irmão estivesse na live, ele acertava essa. Porque ele faz esse cálculo em milésimos de segundos. É, tem pessoa que é bom. Tem pessoa que é top, 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 top. Aí a Bruna. A Bruna não respondeu ainda se tá certo ou não o seu cálculo aí. Bruninha, você tem que responder pro povo ver que eu sou expert na matemática. Essa da Leila, sem chance. Ah, essa dela, sem chance, hein? Sem chance. Sem chance. Não vai dar. Porque o 30 e pouco vezes o primeiro valor vai dar muito. Vai dar muito, 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 muito. É verdade. Aliás, tem que ter uma calculadora, né? Porque na cabeça... Tem, se não tiver, não faz. Essa multiplicação aqui na cabeça, meu Deus do céu. Bruninha, Bruninha, como que não é, Bruninha? Bruninha, eu vou lá em cima olhar. Você não pôs o 5 vezes 67, não, minha queridinha. E não é 57, é 56. Eu vou lá em cima olhar e vou falar pra você o que jeito que você pôs. É, maravilhosa, hein? Essa live foi maravilhosa. Aqui, ó, irmã Edmar, ajuda a marcar e vai falando pra ela depois, ó. Ela pôs assim, ó. Ela pôs assim, ó. Ela pôs 56 mais 67 vezes 5. Aí lá no outro dela, ela tá invertendo. Ela tá pondo 5 vezes 67 mais 56. Eu não fiz nada. A gente só entregou essa live nas mãos do Senhor e ele conduziu. Verdade, verdade, verdade. Foi tudo mérito de Deus. Aqui é pra ele, é por ele. Todas as coisas é pra ele. Eu sou dele. A minha voz é dele. A irmã Edmar é dele. Vocês que estão aí participando é dele. Tudo é dele e por ele. É tudo dele e por ele. Três horas de live. 16 pessoas na live. 16 pessoas. Irmã Edmar, a hora que a senhora quiser descansar, fica em paz. Ó, ela tá falando pro senhor ler de novo o que ela escreveu lá, lá em cima. Vamos lá. Vai dar história essa Bruna, vai dar história. Já pra começar, Bruna. Já pra começar, Bruna. Eu não chamo Genivaldo, viu? Eu não chamo Genivaldo. Não é dessa forma que faz essa conta. A pergunta foi assim. 56 mais 67 vezes 5. Pra fazer a conta, primeiro faz a conta de trás para 5. 5 vezes 67 da tal igual mais 57. Uai, é porque eu aprendi de outra fórmula. Mas então, se é assim, você tá certa. Então, se é assim, você tá certa. Eu aprendi a pegar o vezes que tá lá na frente, vezes o número que tá aqui atrás, mais o número que tá na frente. Foi isso que eu aprendi. Mas se é assim... Eu não vou entrar nessa briga porque eu tô fora. Meu cérebro não é desse tempo. Meu cérebro não é desse tempo. A Bruna tá falando. Edmar, o que é que você fez essa live boa? A Bruna disse. Leia o que eu escrevi. Primeiro vezes, depois o sinal de mais. Foi o que eu fiz, minha queridinha. É porque então... É porque então eu inverti. Irani? Irani, Deus abençoe a sua vida, como você está, sua família, seu filho, tudo bem? Eu acredito que sim. Deus abençoe, Irani. Verdade, gente. Verdade, verdade, verdade. Quem mais tá por aí, pessoal? Essa live, eu tô querendo continuar nela porque ela tá boa. E a ansiedade de apertar o botão pra ver a telinha lá, pra ver de quantas visualizações, tá me consumindo. Vai ter que finalizar a live pra ver. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos ler aí, ó. Irani, boa noite, Edmari. Boa noite. A Bruna de Pei tá dizendo, vixe Maria, Bruninha, ó. 56 mais 67 vezes 5. Certo. Aí eu peguei o 5 vezes 56 mais 67. Então, é porque é o contrário, então, né? É quantos... É quanto, Renivaldo? Não, não. Dessa forma que você fez aí, é isso mesmo. Mas da forma que eu fiz, é do jeito que eu fiz, da 247. Mas do jeito que você fez aí, é isso aí. E da forma que a Edmari fez, Edmari? Num tempo que eu não fiz. Não teve, porque eu não fiz, eu não calculei nada. O meu deu 615. A Edmari deu 615, gente. 615. A Irani disse... Boa noite, amigo. Você tá dizendo a Irani. Eu não sei fazer conta, não. Eu tenho que botar pra escola. Eu invento. Eu dou uma quebrada de cabeça. A Priscila, a Emoji. Bruna, a Kaká. O Dair até deitou no sofá. Eu falei pra ele, da conta, ele fez assim, ó. A Irani disse... Isto bem, meu filho. Está se recuperando. Bom, graças a Deus. É isso mesmo, Irani? Graças a Deus. A Bruna disse... Edmari, tenho perguntas de crochê. Aí não pergunta pra mim, não, que eu não sei. Bruna, Bruna. Não inventa pra minha cabeça, minha filha. Já passou das 8, eu acho. Aperta a Irani. A Irani. A Edmari. Aperta ela que eu vou tomar um copinho d'água. A Irani, cumprimentando a Bruna. Boa noite, Bruna. Então manda, Bruna. Não sei se eu vou saber responder. Qual é o... A bacia. Ai, meu pai, o tamanho da bacia. Qual o tipo de linha de crochê é mais caro e a mais barata? Boa noite, Edmari. Ô, Bruna. Olha. As linhas, 100% algodão, elas são mais caras. A têxtil dela é mais suave, mais leve pra trabalhar. É uma linha de mais qualidade. Então elas são mais caras. E as linhas que não são de 100% de algodão, elas são mais baratas. Porque elas têm uma flexibilidade mais... Tipo assim, ó. Eu tenho um aqui que é dos mais baratos. Ó. Eu quero te dizer que ele é mais rígido pra trabalhar. Ele não tem aquele... Aquele deslize na agulha, igual os que têm 100% de algodão. Deu pra entender? De novo subiu pra 20 visualizações. Opa! Gente, vamos embora. Ela quer descansar. Vamos falar do seu canal, Edmari. Vamos. Vamos falar do meu canal. O meu canal... Ele tem de tudo um pouco. Ó, que soco! Momento que esqueceu de desligar o microfone. O meu canal é de tudo um pouco. Eu falo sobre... Sobre a nossa casa. Falo sobre crochê. Falo sobre... Às vezes eu falo sobre... Tudo que a gente faz aqui em casa. Que a gente tá em obra. Eu coloco lá no meu canal. Meu canal, ele é eclético. Ele tem de tudo um pouco. Não é só crochê. Porque eu não vivo do crochê. Eu faço crochê. Mas não vivo. Não sobrevivo do crochê. Eu falei pra você antes de sair. Você avisar ele pra... Eu avisei. Ele que esqueceu. Eu avisei ele pra desligar o microfone. A Bruna, Irani, você está bem? Irani? A Bruna, você vive da bença. Eita glória. Eu avisei. A Bruna falou pra você desligar o microfone quando você sair. Ele esqueceu. A Bruna, ele tem mente voada. Ele esquece. A Maria de Fátima ficou aí. Boa noite, povo. Boa noite, Maria de Fátima. Bem-vinda. A Priscila mandando florzinha. Obrigada, Priscila. Deus abençoe você. 18 pessoas na live. Irani? Sim, Bruna. Estou bem. Graças a Deus. Ai, que bom. É, Irani. As coisas vão entrar no lugar. Nome de Jesus. Pri, meu amor, tudo bem? A Bruna cumprimentando a Priscila. A Irani. E você, Bruna? Está bem? Tem gente nova aí, irmã de Mari? Tem sim, tem a Maria de Fátima. Chegou agora. Maria de Fátima, seja bem-vinda no canal do Momento. Seja bem-vinda no canal da Edmari. Se inscreva no canal do Momento, ativa o sininho, compartilha essa live. Escreva também aí no cantinho da nossa irmã, Edmari. É o nome do canal mesmo, né, irmã Edmari? Edmari Felício. Edmari Felício. Se inscreve no canal dela, ajuda ela, porque Deus enviou ela aqui hoje como um canal de bênção. Veio aqui trazer aqui o pessoal dela. Vem muita gente conhecer ela, vem gente minha. Mas Deus enviou ela aqui como um canal de bênção, para me dar uma força, me dar uma alavancada nessa live aí. Amém. Estou muito contente com a presença da Edmari aqui. Eu que agradeço. Deus abençoe, viu? Pessoas humildes merecem mesmo a cobertura do Espírito Santo. Merecem que portas se abram. Merecem que sonhos se realizem. Independente da nossa idade, a gente nunca pode deixar de sonhar. Verdade, verdade. Verdade. Fico muito contente. A gente faz de tudo, gente, para poder, cada dia mais, melhorar no comportamento, na humildade, na sabedoria divina, do alto do céu, para que a gente venha ter o quê? Simplicidade, humildade, ser uma pessoa grata, agradecida, cheia de amor e amor para poder dar para vocês, que vocês merecem, tudo de bom. Vocês são nota 10, nota mil, gente. Nota mil. Amém. Ai, que lindo. Ah, quantos comentários aqui. Manda aí, um momento. Vamos lá. Estava na Irani, emoji. A Bruna, gente, meu Deus, kkk. A Bruna está com 40 pessoas. Então, gente, fica difícil acabar uma live dessa. É difícil acabar, difícil. Bruna, emoji. Bruna, emoji. Bruna, emoji. Irani, boa noite. Uma youtuber de verdade. A Irani, cumprimentando. A Irani, acho que é a mãe da... A mãe virtual da Ana Paula. Isso. Bruna, emoji. É, devagarinho eu vou conhecer o povo. Bruna, Gplay. Camamã. Camamã. Eu não sei que idioma é desse. Bruna, Gplay. Lotando, enfeitando a live com os emoji. Hoje, Ana Paula veio aí assistir nós bater na Aninha. Estou falando isso porque eu tenho liberdade de brincar, de fazer brincadeira com a Aninha. Sei que ela vai entender a brincadeira minha com o que eu estou dizendo. A Aninha veio aqui ver, eu, mas a Edmari. Eu não. Ver a Edmari bater na Aninha. Bater, gente, que eu falo bater na live. Uma brincadeira, tal, 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 tal. É uma brincadeira aí, viu? Cantinho da Vita por aí. A Bruna está de Edmari. Você é mãe do Bruno. É, o Bruno é meu filho. Gente, por que, por favor, vamos falar-se da live de amanhã. Amanhã nós vamos ter a live surpresa. É surpresa até para mim. Eu fiquei sabendo que é uma mulher, agora. Agora eu já fiquei sabendo que é uma mulher. Eu acho que a estética marca. Não, mas diz que essa pessoa nunca apresentou o rosto. Então? Em live, nunca apresentou em live. Diga aí, Aninha, o palpite da live de amanhã. Diga aí o palpite para a live de amanhã. Live misteriosa. É mistério. Que rufa os tambores. Derruba os tambores no mistério. Derruba os tambores. Olha lá, gente. A live de amanhã é misteriosa. Misteriosa. Nem eu que sou o primeiro participante da live, que a live vai ser no meu canal. Nem eu sei quem é. Meu Deus do céu. Imagine eu. Eu chutei, chutei errado. Me pegaram, me pegaram. Falou, posso fazer uma live surpresa? Você só manda a sua foto para mim fazer uma capa aqui do meu jeito. E eu não vou falar quem é, mas eu posso fazer o arranjo e vamos lançar? Aí eu falei. Falei dessa forma, sem nem saber quem é. Eu falei, ó. Só que eu não quero, por exemplo, que a pessoa coloque um objeto para poder simbolizar que é ela e fica conversando na moita. Falei, não quero, não quero que a pessoa bote máscara, não quero que a pessoa coloque qualquer tipo de desenho e fique atrás. Eu quero que a pessoa venha assim, ó. Do jeito que vai estar. Pá, pá. Se é bonita, amém. Se você se considera feio ou feia, amém. Se você se considera gordinho ou gordinha, amém. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Para mim vai fazer diferença a sua participação e o seu coração cheio de amor. Aí. Ó, ninguém arriscou. Pode ser a Bruna, né? Pode ser, porque ela é uma das únicas. Que eu saiba, eu nunca vi a Bruna de cara na live. A não ser as suas fotinhas pequenininhas aí, ó. Eu nunca vi. Nunca vi ela em live no Facebook. Nunca vi ela em live no Instagram. Nunca vi ela em live no Facebook. Nunca vi ela em live no YouTube. Olha. A Edmar vai matar esse negócio. A Bruna nunca pôs a cara na live. Se eu acertar, você pode me dar um... Pode dar um chat aí de 1,99. É, aí eu vou fazer... Cadê o Pix? Nada ainda. Irmã de Mari, tem uma amiga nova aí. Tem uma amiga nova, sim. Porque ela entrou agora, né? Mas tem uma amiga aí. Isso. Lorena. Lorena. A senhora conhece já a Lorena? Lorena, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda, minha amiga Lorena. Um abraço para você e sua família. As lives da Lorena também é muito bacana, irmã. Muito bacana. Eu acho que eu nunca visitei o cantinho dela. Todo dia eu dou uma passadinha na live dela à noite, que é bem mais tarde. Eu dou uma passada. Quando eu não acho ela ao vivo, eu comento na live, depois que já acabou no gravado lá. Eu comento. Ela é muito bacana. Muito gente boa. Gente boa mesmo, a Lorena. Lorena. Lorena, muito gente boa. Eu acho que o Bruno informa de novo. Ah, não, não. Não, ele já veio duas vezes. Ele tinha falado para mim que não ia vir, Bruno, mas ia vir, sim, mas ia demorar. Ele quer agora que primeiro eu vou lá no canal dele. Vou ver um dia aí e eu vou lá no canal dele. Na live dele lá. Bruna, vou lá te ver. Aí, Bruna, todo mundo está achando que é você. Aí, Danito, que vai vir na live ver a Bruna. A Lorena diz... A Bruna diz... Lorena, é uma benção pura. É verdade. A Lorena diz... Oi, Bruna. A Cantinho da Vita me acha que é a Bruna. Ixi, a enquete agora pegou, hein? Está vendo? A enquete agora pegou, hein? É o que falei primeiro. Então, é o que vou ganhar, se for ela. Verdade. A enquete agora pegou. Eu não tinha pensado ainda na Bruna. Mas quando me deram as dicas que a pessoa nunca veio em live nenhuma... Pá, pá, pá... Pá, pá, pá... Eu estou começando a bolar esse negócio. Pode ser que seja a Bruna Gplay. Estou doido que chega amanhã para a hora que chegar assim, ó... Aceitar a live ou não. Pá! Pá! Estou doido para abrir. Estou doido para abrir. Gente, vamos montar essa enquete aí. E vocês compartilham essa enquete. Falando que vocês acham que a Bruna Gplay, nas lives, nas comunidades dos seis... No Face, Instagram... Para todo lado. Vocês falam que o canal do momento vai ter uma live misteriosa. Que nem o dono do canal sabe quem vai participar da live. É incrível. Eu acho que isso é inédito. É inédito o dono do canal não saber quem vai participar. É inédito. E não sei, gente... Diante do Deus que eu sirvo. Porque os mentirosos não herdarão o reino do céu. Então, se eu soubesse que fosse ela... Eu poderia até não falar. Mas eu não ia opinar. Eu ia ficar... Neutro. É, eu ia ficar neutro. Mas diante de Deus... Não sei se é a Bruna. Não sei quem é. Não sei. É surpresa para mim. Igual é para vocês. Então, compartilha aí dizendo que no canal do momento vai ter uma live amanhã surpresa. Que essa pessoa é famosa aí nas redes sociais. Me deram essas dicas. A pessoa é famosa nas redes sociais, porém, nunca botou tua face para fazer uma live. Bruna Gplay. Monta essa enquete. Gente, 89 pessoas ao vivo. Eu não vi que eu estava conversando aqui. 89 pessoas. Lorena. Olhar... Olá, Nina. A Bruna. Gente, kkk. A Priscila diz... Será que é a Bruna? Pessoal, está uma enquete brigada aí, hein? Quando eu comprar um celular, o momento, e a Edmari aceita fazer uma live comigo? É claro, minha amiga Vitória. Com todo prazer, né, Edmari? Claro. Com todo prazer. Com todo prazer. A mesma forma que você... A mesma forma que você está me abençoando aqui... Eu, mas a Edmari também vai lá te abençoar. Com certeza. Lê aí, Edmari. A Bruna, quem vai vir amanhã? Daí pra baixo. A Bruna, deve ser a Aninha, uma youtuber de verdade. Não, a Aninha não é a que a Aninha já vê e ela está me esperando no canal dela primeiro. A Bruna, kkk. A Irani, te abracei, Lorena, e deixei cartinha. A Bruna, 56 pessoas na live. Que live maravilhosa. Gente, como é que eu vou... Como é que eu vou fazer pra terminar? Como é que eu vou fazer pra terminar essa live? 31 pessoas agora, 31. Ó, vai dar 3 horas e meia de live. Meu Deus. Eu nunca fiz uma live tão... Tão... De bastante tempo. Hã? De bastante tempo. É, eu nunca fiz. O máximo é 2 horas. O máximo. Eu já cheguei a fazer 11. 11 horas? 11 horas. Já cheguei a fazer 11 horas. Mas saí da live calambiano, trocando as pernas. Eu não sei como que é. Porque estressa, estressa. Essa de hoje nossa, essas compartilhadas que eu tô fazendo agora, ultimamente, graças a Deus, não tá estressando, não. Eu tô amando fazer essas lives. Não é só porque tá dando bastante visualização, não. Claro que o intuito, não vamos ser hipócritas. Não vamos ser aqui falso. Não. Primeiro nós falamos a verdade, depois nós elogias e depois nós falamos que nós precisamos das pessoas. Claro que o foco da live compartilhada, a gente tem esperança que dê resultado de muitas visualizações. Claro. Claro. Mas não é só pelo tanto das visualizações, não. É porque, ó, veio a Ana Paula fazer aqui comigo, sorridente, um amor de pessoa, brincalhona, bacana. Veio o Bruno por duas vezes, muito divertido. O Rodrigo até animou um passinho de dança. Animou. Animado. Gostei dele. Aí eu falo a verdade, eu fiquei pensando, gente, será que eu vou gostar? Quando eu falo gostar, gente, não tem nada a ver de ser humano pra ser humano. Ser humano eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Se eu não amar vocês que eu conheço, como é que eu posso falar que eu amo Jesus que eu não o vejo? É verdade. Eu vejo ele espiritualmente. Mas eu disse... É, mas eu disse, falei, gente, será que eu vou gostar da Edmari? Será? Será? Aí ela entrou assim, meio estranha, falei, ai meu Deus, será que eu vou gostar dela? De repente, gente, abriu o espírito amável entre eu e ela? Com todo respeito, irmã, com todo respeito, irmã Edmari, amei a senhora. Obrigada. Amei a senhora. Amei, 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 amei. Muito alegre. Muito alegre, sorridente, amei, amei a senhora. Obrigada. O Dair também participou da nossa live, né? No começo. Participou. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu a participação do Dair. Todo mundo perdeu. Ele apareceu aí, deu aquele joia, falou que ia trabalhar, abençoou nós. Já voltou e nós estamos aqui. E nós estamos aqui. Então, gente, ó, eu gostei da Ana Paula, gostei do Bruno, gostei do Rodrigo, gostei e amei conhecer o casal Edmari e... O Dair. O Dair. Amei conhecer vocês, amei. Uma hora que ele estiver descansado, nós vamos fazer a live com algumas participações dele. Que ele não participa muito, que ele não participe muito, não tem problema, que ele não participe muito. Mas o pouquinho que ele puder, ele participar um pouquinho. É, ele trabalha no trabalho dele, aí à tarde ele vai em outro trabalho. Aí ele chega cansadão, tadinho. Chega, tá lá no sofá. Tá certo, tem que descansar. A Irani diz, Bruna, vai na live do canal do momento, a Irani. A Irani já tá apostando. A Irani já tá apostando. A Bruna diz, tira um dia pra fazer dez horas de live com seis convidados. cada convidado entra no seu horário, tenha duas horas a três horas de participação. Bora que bora. Eu pego um dia de folga que eu tiver uma sexta, uma sexta-feira, e nós embala aí dez horas de live cravado, cravado, cravado. Aqui comigo a peteca não cai, aqui comigo a peteca não cai não, Bruna. Aqui de onde eu venho, nós leva coice de burro na canela, quem sai mancando é o burro. É o burro que sai mancando. Aqui não, hein? Aqui comigo não. Aqui a batata é mais embaixo, hein? É brincadeira, gente. Eu falo isso com ela porque eu tenho liberdade em brincar com a Bruna. Faz tempo que eu conheço ela. Cantinho Davi, emoji. Lorena, com os emoji. Irani, com os emoji. Cantinho Davi, com os emoji. Irmã Irani, eu vou estipular um pouquinho pra nós terminar, porque daqui a pouco dá nove horas. Mas, ó, vou terminar... Estou chorando. Porque tem trinta pessoas na live. Gente, eu não sei não, eu não sei não se essa live não vai brigar com a da Ana Paula com 5.400. Meu Deus do céu! Eu falo que a de 2.400, ela já deixou pra trás. Eu não tô vendo. Já deixou pra trás. Já deixou. Eu que tô aqui, eu acompanho todas, claro. E pra mim, as da Ana Paula e essas aqui, tá me impressionando mais, assim. Impressionando que eu quero dizer, assim. Não é porque eu gostei mais de uma do que da outra. Eu falo impressionando a quantidade de gente que... Eu tô impressionada. Esperava também que seria desse jeito, dessa maneira, mas... Eu tô também fora da brincadeira. Eu não achei que seria assim. Não achei também. A Bruna tá mandando eu chutar. Chuta, Edmar. Eu não faço ideia, gente. Eu vou te dar uma estimativa. A do Bruno, nós bateu 2.400. Então, vamos deixar 2.400 pra trás. Vamos pegar aí de 2.500 pra cima. De 2.500 até 3.800. Você tem 3 chutes. A senhora tem 3 chutes. Ai! Meu Deus! Vamos ver. Vamos... Bom, eu vou chutar em 4.000. Vou arredondar. 4.000. Pra ficar mais fácil. A Cantinho Davi tá chutando em 3.400. Eu, gente, eu tô... Eu tô perdido. Eu também. Como eu disse que a live vai brigar com a de 5.400. Eu vou jogar... 4.800. Tá bom pra caramba! Eu vou jogar 4.800. Gente, tem 29 pessoas na live. Gente, essa live, se fosse uma live que nós pudéssemos ir até umas 10 horas da noite... Gente... Essa live hoje tem 32 agora. 32 pessoas. A Cantinho Davi tá jogando 7.000. Eu acho que 7.000 é muito. 7.000 é muito. Bom, não sei, gente. Porque a live da Ana Paula foi um amor, foi uma bênção. Ela tá aí, por isso que eu tô falando. Se ela não tivesse... Eu não iria falar pra não dizer que eu tava falando mal. Eu vou falar do jeito que eu vou falar. Porque ela tá aí. E ela vai entender o jeito que eu tô falando. Eu tenho o WhatsApp dela. Eu converso com ela no privado. Então, eu tenho liberdade de brincar e falar isso com ela. A live da Ana Paula ficou marcada pra mim. Que após eu terminei a live, eu joelhei aqui, ó. Nesse... Aqui, ó. Joelhei aqui. E chorei aqui em cima. Chorar de derramar lágrimas e orei. E agradeci a Deus. O que é que eu tô querendo dizer? A live dela foi top. Me surpreendeu. Porque minhas maiores lives foram setecentas e poucas. Quando eu acabei aquela live que eu vi cinco mil... Eu até levei um pac assim que parece que eu tinha lido. Eu até falei... Nossa! Eu tinha lido quinhentos e poucas. Aí eu falei... Não, mas tem quatro números. Tem quatro números. Meu Deus! Cinco mil e quatrocentos. Falei... Pai amado. Cair de joelho, orar e chorando. E o que é que eu tô querendo dizer? A live dela foi top. Foi boa. Mas... No meu olhar... Não manteve todo o tempo... Da live... Esse tanto de pessoa que tá mantendo aqui... Na nossa live. E o que é que eu tô querendo dizer? Se a live dela foi top... Mas não manteve tanta gente igual que tá mantendo... E deu cinco mil e quatrocentas... Essa nossa aqui também tá top... E porém... Tá mantendo muito mais pessoas... A todo tempo. A da Ana Paula só teve uma diferença. Que a nossa aqui... Eu não lembro até quanto que foi. Diz a Bruna que foi oitenta e nove. Eu não vi. A da Ana Paula foi noventa e oito. Noventa e dois. A da Ana Paula foi noventa e duas pessoas. Foi... Bateu noventa e duas. Oitenta e pouco... Oitenta e cinco... Oitenta e nove... Setenta e papapá... A nossa... Não foi até esse topo. Mas a nossa não caiu muito. Não baixou muito. Então, gente... A nossa angústia... Acabou. Nove e um... E eu tenho que me arrumar pra trabalhar. E eu tenho que agradecer, então... E a nossa angústia acabou. Eu vou mandar aí depois... Eu acho que eu não tenho... O WhatsApp da Edmari. Eu vou mandar pra alguém... E alguém manda pra senhora... E depois a senhora me manda seu WhatsApp. A Aninha tem também. Eu pego com ela. Então, gente... Vamos agradecer... Porque já é nove... E dois... Da tarde. Irmã Edmari... Faça seu agradecimento... Pra sua galera. Eu quero agradecer a Deus, né? Porque... Por esse convite tão especial... Eu creio que foi obra do Senhor... Esse convite... Porque... Eu sou nova... Né? No YouTube... Tenho levado... As minhas... Chapuletadas... Mas eu tô aprendendo... E eu queria agradecer... Esse voto de confiança... Que me foi me dado... De estar aqui participando... Com o Senhor dessa live... Né? Eu espero... Do fundo do meu coração... Ter podido colaborar... Né? E agradecer as pessoas que... Faz parte já da nossa história... Da nossa vida... Né? Que tiveram aqui... Que prestigiou o nosso trabalho... Só agradecer... Só agradecer... A Irani... Com tanta dificuldade... Que ela tem... De horários... Né? Ela se esforçou... Esteve com a gente... A Ivanete... A Cleonice... Sabe? São pessoas... Incríveis... E eu queria agradecer... O Senhor também... Por ter me recebido... Com tanto respeito... Com tanta... Hombridade... Que na plataforma... É difícil... A gente fica com o pé... Meio atrás... Vou ou não vou... Sou mulher... Ele é homem... Mas o Senhor... O Senhor... É... Me recebeu... Sim... Com muita... Hombridade... Com muito respeito... E isso eu admiro muito... Então eu só tenho a agradecer... Pela oportunidade... Gente... Eu quero agradecer... Primeiramente a Deus também... Quero agradecer... Também a minha família... Que me deu apoio... E... Agradeço a amiga Edmari... De ter vindo... Não só colaborou... Como abaixo de Deus... Fez tudo... Então eu estou muito... Grato... Amei conhecer a senhora... O seu esposo... Amei conhecer vocês todos... E gente... Obrigado... As pessoas que não eram... Do meu canal... E veio pela Edmari... Que eu não vou lembrar o nome... De todas... Obrigado pelas pessoas... Que eram do cantinho dela... E veio... Obrigado pelas pessoas... Que já é... Do meu cantinho... Obrigado pelas pessoas... Que já veio... Pela compartilização... Das outras pessoas... Gente... A live está com 24 pessoas... Eu vou terminar essa live... Essa live vai ficar... Gravada na minha mente... Vai ficar gravada... Na história... Na história... Eu nunca terminei uma live... Com tanta pessoa... Porque eu não gosto de... Desfazer... Eu não gosto de bater... Entre aspas... A porta... Na face... De muitas pessoas... Mas não tem jeito... Eu tenho que trabalhar... Com o papai do céu... Eu agradeço... Então gente... Eu agradeço a todos... E fica aí comigo... Um pouquinho... A Aninha... Vixe... A Aninha... A Priscila... A Irani... Cantinho da Paz... Bruno... Bruna... Robertão... Enfim... Todos... E vamos todos... Num só espírito... Um minutinho só... Falar com o papai... Vamos falar com o papai... Um minutinho só... Então cada um com a sua fé... Cada um do seu jeito... Amém? Senhor meu Pai... Pai amado e Pai querido... Senhor meu Pai... Eu sou muito grato... Pela existência... Que o Senhor é... Na minha vida... E na vida dos meus seguidores... Na vida dos meus amigos... Na vida dos meus participantes... Senhor eu quero te agradecer... E o Senhor está vendo a emoção... Que eu estou... Meu coração chega... Está pulando Pai... De emoção... Senhor eu agradeço... Pela vida da Edmar... E amei... 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 Papai... Conhecer ela... Amei... Ela é uma pessoa simples... Amorosa... E bacana... Amém... Gostei muito dela... Gostei de todos... Do esposo dela... Que também... Veio aí... Amém... Me deu aquele alô... E me abençoou... Pai... Amém... Assim eu despeço de todos... Gente e família do momento... Trinta e uma pessoa... Agora... Que Deus entra na causa de todo mundo agora... Trinta e quatro pessoas agora... Que Deus entra na causa de todo mundo agora... E vai curando qualquer enfermidade... Vai curando qualquer tristeza... Qualquer desânimo... Qualquer angústia... Qualquer problema que tinha na casa de todos vocês... Que aí estão... Eu peço ao Pai Celestial... Que assim entre... E leva a bênção e o milagre... Agora aqui eu despeço... Com 19 pessoas... Tchau... E que Deus abençoe... 25 pessoas... Tchau galera... Um abraço para quem está interno... 25 pessoas... Tchau... Fui... Fui... Tchau... 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 Tchau...